Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Toca Livros e Companhia das Letras apresentam As Crônicas de Gelo e Fogo A Guerra dos Tronos De George R. R. Martin Prefácio John Huttman Como George R. R. Martin trabalha sem pressa alguma, a piada que eu tinha para abrir esta introdução era a de que, na verdade, havia começado a escrevê-la 20 anos atrás, para a primeira edição de A Guerra dos Tronos, e que só agora consegui terminá-la. Mas, para ser sincero, eu nem havia lido este livro em 1996. E, mantendo a sinceridade, só atrasei a entrega do prefácio em uma semana. Não li este livro em 1996, porque não passava de um esnobe metido à besta. Naquele passado remoto, eu tinha 20 e poucos anos, e, me achando um homem muito adulto, parei de ler fantasia. Considerava puro escapismo, uma fuga em direção a reinos mágicos e confusos, onde o mal era derrotado. E o heroísmo, não só recompensado, como também possível. E, mesmo quando, de fato, vim a lê-lo em 2010, motivado, talvez como você, pela série que estava prestes a estrear na TV, eu ainda era um pouquinho esnobe e besta. Eu vou mesmo fazer isso? Lembro de ter pensado logo nas primeiras páginas. Vou mesmo ler um livro sobre dragões? É claro que não demorei muito a perceber que o livro que eu estava lendo não falava de dragão nenhum, e sim de monstros ainda piores. As pessoas. E que, muito embora não haja muita magia nesse universo, George R. R. Martin consegue produzir alguns efeitos bem impressionantes. A esta altura, não é spoiler algum dizer que D. R. R. M. é um fantástico escritor. Do tipo que deixa o leitor boquiaberto. E, não só por conta da sua conhecida capacidade de provocar reviravoltas na trama, mas também pela total habilidade com que habita o gênero humano. Homens e mulheres, nobres e súditos, pais e filhos, e lobos gigantes, não exatamente humanos, mas, continue lendo, cada perspectiva de um personagem é inteiramente vivaz, distinta e multifacetada, com memórias, preconceitos e desejos autênticos. Mesmo ao odiar um deles, você o compreende, e por vezes até se pega torcendo por ele. Difícil imaginar todos eles sendo emanados por esse único sujeito em santa fé. Tão difícil quanto absorver a imensidão e a veracidade do falso universo por ele criado. Todas as culturas, teologias e árvores genealógicas, com suas ramificações e entrecruzamentos. A profundidade, não apenas da história, mas a complexidade com que ela é propositadamente lembrada e desvirtuada. A extensa pesquisa realizada sobre a construção de castelos medievais, a terminologia das armas, o ponto de costura de um gibão e as refeições, prato após prato de uma comida bela e excêntrica, descrita em minúcias. Quase sempre algo enfiado num cisne, se bem me lembro. O próprio peso da verossimilhança que ele conjura para a trama do livro, o que por si só já impressiona bastante, faz parecer como se este fosse o fruto do trabalho de uma centena de autores, assinando como um George R. R. Martin fictício, ou quem sabe o produto da compulsão de uma unicamente lunática. Mas eu conheci George R. R. Martin. Ele existe e é um alegre não lunático, aparentemente assombrado apenas pelo desempenho do New York Jets. Mas o que de fato me fisgou, e acho que é o maior feito do livro, foi a sua vileza. Vale frisar, George não é um tipo vil. É com generosidade que partilha seu tempo, sua risada e suas dicas de onde encontrar os melhores burritos do Novo México. E nem me refiro à crueldade, que é a grande surpresa deste livro, que vocês provavelmente já viram na TV, ou ao sadismo de alguns de seus personagens. É o modo como ele capturou a autêntica vileza do mundo medieval. Isso não é nenhum gracejo de feira medieval, nem tampouco escapismo. Trata-se de um universo brutal e sem magia. A vida é curta aqui, espreitada por violência, doenças, acidentes e uma natureza sem compaixão. Ainda que eu ame a série de televisão, e entenda por que você poderia preferir um cara incrivelmente lindo representando Jon Snow, em vez de, digamos, um magrelo de 15 anos esquisito, o choque ao reler o livro está em lembrar que os filhos dos Stark são meras crianças, e que Ned Stark tem 35 anos de idade quando o livro começa, e tem sorte de ter chegado a tanto. E estamos falando apenas da nobreza. Para os pobres, mal-nascidos e fracos, somos lembrados de que a lei não vale absolutamente nada. Como filho asmático de duas famílias operárias, eu não me daria muito bem em Westeros. Provavelmente seria o filho do carniceiro, estripado casualmente pelo cão de caça e esquecido para sempre. Ok, é um spoiler, mas não é um dos grandes e você provavelmente já sabia que ia acontecer. Diferente da maioria das fantasias, você jamais sonharia em viver lá, a não ser que fosse um Lannister, o que no caso me faria dizer. Hora de repensar os seus privilégios. O livro tampouco é muito acolhedor para com a fantasia. Afinal, é a obsessão escapista de Sansa pelos antigos contos e pela historinha de amor entre Florian e John Quill, que motiva a sua grande e catastrófica traição na vida real. Spoiler! Consideremos isso um presságio. E uma fantasia humana particularmente comum, a nostalgia, permeia toda a trama. A dupla falácia de que o passado era melhor e que podemos realmente recuperá-lo. Incontáveis vezes somos informados de que o que tomávamos como verdadeiro em relação aos bons e velhos tempos está mais para uma meia-verdade e de que a luta para restaurar os sete reinos, mas de que época? De qual rei louco ou conquistador tinha sido a melhor? Não passa literalmente de um jogo sanguinolento e sem sentido, disputado enquanto os verdadeiros velhos tempos, de horrores e trevas no norte, estão retornando para consumir a todos. Há muitos neste livro desejosos de devolver Westeros aos seus dias de glória, cada um à sua maneira. Alguns nós amamos, outros odiamos, mas neste mundo todos são apenas engrenagens de sofrimentos e destruição desnecessários e terminam quase sempre fracassando. O que vou dizer pode soar um tanto frio e cínico, mas isso acaba se tornando a glória desta história, pois faz com que os triunfos, quando chegam, sejam mais merecidos, humanos e empolgantes. Faz com que lembremos e honremos nossas próprias vitórias. Nos ajuda a entender nossas dificuldades e nos alerta contra nossas vaidades. Os Stark, falíveis e nobres, e digamos propensos a acidentes como são, ocupam o lugar de heróis deste livro porque sabem que o tempo avança numa só direção e que o futuro é mais importante que o passado. O inverno está chegando. Além de tudo, é simplesmente uma excelente leitura. Foi ótimo ter essa desculpa para revisitá-la e fique registrada a minha inveja se você a estiver lendo pela primeira vez. Um aviso, você não vai demorar a querer mais. E, adivinhe só, já tem milhares de outras páginas para ler agora mesmo. Até que chegará a última e, como todos os outros leitores, começará a pedir à GRRM que escreva o fim. Esse impulso, caso venha a tê-lo, é errado. Por acaso, esse livro termina com alguns enredos não resolvidos, alguns personagens em boas condições e outros em apuros com mais histórias a serem contadas? Sim. Mas é isso o que acontece todos os dias da sua vida. Portanto, desfrute este volume e os seguintes, ciente de que cada um é completo à sua própria maneira. Porque, e aí vem o alerta de spoiler, histórias que acabam com finais felizes e redondinhos não existem de verdade. são pura fantasia. Prólogo Nós devíamos voltar, insistiu Garrett quando os bosques começaram a escurecer ao redor do grupo. Os selvagens estão mortos. Os mortos o assustam? Perguntou Sorway Mar-Royce com não mais do que uma sugestão de sorriso no rosto. Garrett não mordeu a isca. era um homem velho com mais de cinquenta anos e vira os nobres chegarem e partirem. Um morto é um morto. Respondeu. Nada temos a tratar com os mortos. Mas estão mortos? Perguntou Royce com suavidade. Que prova temos disso? Will os viu. Disse Garrett. Se ele diz que estão mortos, é prova suficiente para mim. Will já sabia que o arrastariam para a discussão mais cedo ou mais tarde. Desejou que tivesse sido mais tarde. Minha mãe me disse que os mortos não cantam. Declarou Will. Minha ama de leite disse a mesma coisa, Will. Respondeu Royce. Nunca acredito em nada do que ouvir junto ao peito de uma mulher. Há coisas a aprender mesmo com os mortos. Sua voz ecoava bem alto na penumbra da floresta. Temos uma longa cavalgada pela frente. Salientou Gerd. Oito dias, talvez nove. E a noite está para cair. Sorway Mar-Royce olhou para o céu de relance com desinteresse. Isso acontece todos os dias a esta hora. Você perde a virilidade do escuro, Gerd. Will via a boca de Gerd comprimida, a ira só a custo reprimida nos olhos que espreitavam sob o espesso capuz negro de seu manto. Ele passara quarenta anos na patrulha da noite, desde que era jovem até se tornar um homem. E não estava acostumado a não ser levado a sério. Mas era mais do que isso. Will conseguia detectar no homem mais velho algo além, por detrás do orgulho ferido. Era possível sentir. Uma tensão nervosa que se aproximava perigosamente do medo. Will partilhava o desconforto do outro homem. Havia quatro anos que estava na muralha. Quando for enviado para lá, todas as velhas histórias ressurgiram em sua mente. e suas entranhas tinham virado água. Riria disso no futuro. Era agora um veterano de cem patrulhas e a sombria e infinita terra selvagem a que os homens do sul chamavam de floresta assombrada já não o aterrorizava. Até aquela noite. Algo parecia diferente, então. Havia naquela escuridão algo ameaçador que fazia os pelos de sua nuca eriçarem. Cavalgavam havia nove dias para norte e noroeste e depois de novo para norte, cada vez para mais distante da muralha, seguindo sem desvios a trilha de um bando de salteadores selvagens. cada dia fora pior que o anterior. Aquele tinha sido o pior de todos. Um vento frio soprava do norte e fazia as árvores sussurrarem como coisas vivas. Durante todo o dia, Will tivera a sensação de que alguma coisa o observara. Algo frio e implacável que não gostava dele. Gerd também sentira. Will desejava com toda a sua força cavalgar diretamente de volta à segurança da muralha, mas este não era um sentimento que poderia partilhar com um comandante, especialmente um comandante como aquele. Sorrey Marrois era o filho mais novo de uma casa antiga com herdeiros demais. Era um jovem atraente de dezoito anos, olhos cinzentos, elegante e espelto como uma faca. Montado em seu enorme corcel negro, o cavaleiro elevava-se bem acima de Will e Gerd montados em seus garranos. Trajava botas negras de couro, calças negras de lã, luvas negras de pele de toupeira e uma cota de malha negra cintilante e flexível por cima de várias camadas de lã negra e couro fervido. Sorrey Marrois era um irmão juramentado da patrulha da noite e havia menos de meio ano, mas ninguém poderia dizer que não se preparara para sua vocação, pelo menos no que dizia respeito ao guarda-roupa. O manto constituía a consumação de sua glória, zibelina, espessa e negra, suave como o pecado. Aposto que foi ele mesmo quem as matou todas. Ah, com certeza, dissera Gerd Gerd na caserna entre os vapores do vinho. Torceu-lhes as cabecinhas e arrancou-as o nosso poderoso guerreiro. A cargalhada fora partilhada por todos. É difícil aceitar ordens de um homem de quem zombamos de copo na mão. Refletiu Will, sentado, tremendo sobre o dorso do garrano. Gerd devia sentir o mesmo. Mormont nos disse para os encontrarmos. Encontramos. Disse Gerd. Estão mortos. Não voltarão a nos causar problemas. Temos uma dura cavalgada pela frente. Não gosto desse tempo. Se nevar, poderemos levar uma quinzena para regressar. E a neve é o melhor que podemos esperar. alguma vez viu uma tempestade de gelo, milord? O nobre pareceu não ouvir. Estudava o crepúsculo, o que acentuava aquele seu modo meio aborrecido e meio distraído. Will já cavalgava com o cavaleiro havia tempo suficiente para compreender que era melhor não o interromper quando tinha aquela expressão. Diga-me de novo o que viu, Will, com todos os detalhes, sem faltar nada. Will fora um caçador antes de se juntar à patrulha da noite. Bem, na verdade, foram um caçador furtivo. Os cavaleiros livres de Malister tinham-no apanhado com a boca na botija nos bosques do próprio Malister, esfolando um de seus gamos e puderam apenas escolher entre vestir-se de negro ou perder uma das mãos. Ninguém conseguia se mover pela floresta tão silenciosamente quanto o Will, e os irmãos negros não demoraram muito tempo para descobrir seu talento. O acampamento fica duas milhas mais à frente, depois daquela acumeada ao lado de um córrego, disse Will. Cheguei o mais perto que me atrevi. Eles são oito, com homens e mulheres. Não vi crianças. Ergueram um abrigo contra a rocha. A neve já o cobriu bem, mas mesmo assim consegui descortiná-lo. Não vi nenhum fogo ardendo, mas a cova da fogueira ainda estava clara como o dia. ninguém se movia. Observei durante muito tempo. Nunca um homem vivo ficou tão quieto. Viu algum sangue? Bem, não, admitiu Will. Viu armas? Algumas espadas, uns tantos arcos. Um homem tinha um machado. Parecia ser pesado, com duas lâminas, um cruel bocado de ferro. Estava no chão a seu lado, junto à sua mão. Prestou atenção na posição dos corpos? Will encolheu os ombros. Dois estão sentados junto ao rochedo. A maioria está no chão. Parecem caídos. Ou adormecidos, sugeriu Royce. Caídos, insistiu Will. Há uma mulher numa árvore de pau-ferro, meio escondida entre os galhos. Uma a olhos longos. Asegurei-me de que não me visse. Quando me aproximei, notei que ela também não se movia. Está com frio? Perguntou Royce. Um pouco, murmurou Will. É o vento, meu senhor. O jovem cavaleiro virou-se para seu grisalho homem de armas. Folhas pesadas de geada suspiravam ao passar por eles. E o corcel movia-se de forma inquieta. Que acha que pode ter matado aqueles homens, Gerard? Perguntou Sorrey Mar com ar casual, arrumando o longo manto de Zibelina. Foi o frio. Disse Gerard com uma certeza férrea. Vi homens congelarem no inverno passado e no outro antes deste, quando eu era garoto. Toda a gente fala de neve com quarenta pés de profundidade. E do modo como o vento de gelo chega do norte uivando, mas o verdadeiro inimigo é o frio. Aproxima-se em silêncio, mais furtivo do que o Will. A princípio, estremece-se e os dentes batem, e bate-se com os pés no chão e sonha-se com vinho quente, boas fogueiras quentes. Ele queima, ah, como queima! Nada queima como frio, mas só durante algum tempo. Então, penetra no corpo e começa a enchê-lo. E passado algum tempo, já não se tem força suficiente para combatê-lo. É mais fácil limitarmo-nos a nos sentar ou a adormecer. Dizem que não se sente dor alguma perto do fim. Primeiro, fica-se fraco e sonolento. E tudo começa a se desvanecer. E depois, é como afundar pacificamente num mar de leite morno. Quanta eloquência, Gerard! Observou Sorway Mar. Nunca suspeitei que a tivesse dentro de si. Também tive o frio dentro de mim, senhor. Gerard puxou para trás o capuz, oferecendo a Sorway Mar um claro e longo vislumbre dos cotos onde as orelhas tinham estado. Duas orelhas, três dedos dos pés e um mindinho da mão esquerda. Tive sorte. Encontramos meu irmão congelado no seu posto de vigia com um sorriso no rosto. Sorway Mar encolheu os ombros. Devia vestir roupas mais quentes, Gerard. Gerard lançou ao nobre um olhar feroz e as cicatrizes ao redor de suas orelhas nos locais onde Mestre Amon as cortara ficaram vermelhas de fúria. Veremos quão quente poderá se vestir quando chegar o inverno. Puxou o capuz para cima e arqueou as costas sobre o garrano silencioso e carrancudo. Se Gerard diz que foi o frio começou Will. Fez alguma vigia nessa última semana Will? Sim, meu senhor. Nunca havia uma semana em que ele não fizesse uma maldita dúzia de vigias aonde o homem queria chegar. E em que estado encontrou a muralha? Úmida. Respondeu Will, franzindo a testa. Agora que o nobre o fizera notar, via os fatos com clareza. Eles não podem ter congelado. Se a muralha está úmida, não podem. O frio não é suficiente. Royce assentiu. Rapaz esperto, tivemos alguns frios passageiros na semana passada e uma rápida nevasca de vez em quando. Mas com certeza não houve nenhum frio suficientemente forte para matar oito homens adultos. Homens vestidos de peles e couro, relembro, com um abrigo ali a mão e meios para fazer fogo. O sorriso do cavaleiro transbordava confiança. Will, leve-nos lá. Quero ver esses mortos com meus próprios olhos. E a partir desse momento nada mais havia a fazer. A ordem fora dada e a honra os obrigava a obedecer. Will seguiu à frente com o pequeno garrando feupudo escolhendo com cuidado o caminho por entre a vegetação rasteira. Uma neve ligeira caíra na noite anterior e havia pedras, raízes e buracos escondidos por baixo de sua crosta, à espreita dos descuidados e dos imprudentes. Sorrow e Marrois vinha logo atrás com o grande corcel negro resfolegando de impaciência. Aquele cavalo era a montaria errada para uma patrulha, mas tentem dizer isso ao nobre. Gerd fechava a retaguarda. O velho soldado resmungava para si mesmo enquanto avançava. O crepúsculo aprofundava-se. O céu sem nuvens tomou um profundo tom de púrpura a cor de uma velha mancha escura e depois se dissolveu em negro. As estrelas começaram a surgir. Uma meia lua se ergueu. Will estava grato pela luz. Certamente podemos avançar mais depressa do que isto. Disse Royce depois de a lua se erguer por completo. Com este cavalo, não. Respondeu Will. O medo tornara-o insolente. Talvez meu senhor deseje tomar a dianteira. Sorway Mar Royce não se dignou a responder. Em algum lugar nos bosques, um lobo uivou. Will levou o garrano para baixo de uma velha e nodosa árvore de pau-ferro e desmontou. Por que parou? Perguntou Sorway Mar. É melhor ir o resto do caminho a pé, meu senhor. O lugar é logo depois daquela colina. Royce fez uma pausa momentânea, de olhos presos na distância e com o rosto pensativo. Um vento frio sussurrou por entre as árvores. O grande manto de Zibelina agitou-se nas costas como uma coisa semiviva. Há alguma coisa errada aqui. Murmurou Gerd. O jovem cavaleiro lhe sorriu desdenhosamente. É mesmo? Não sentiu? Perguntou Gerd. Escute a escuridão. Will sentia. Em quatro anos na patrulha da noite nunca sentira tanto medo. O que era aquilo? Vento, ruído de árvores, um lobo. Que som o apavora tanto, Gerd? Como este não respondeu, Royce deslizou graciosamente da cela. Atou com segurança o corcel a um galho baixo, bem afastado dos outros cavalos, e desembanhou a espada. Joias cintilaram no punho e o luar percorreu o aço brilhante. Era uma arma magnífica, forjada num castelo e, segundo aparentava, novinha em folha. Will duvidava que alguma vez tivesse sido brandida em fúria. O arvoredo é espesso por aqui, preveniu Will. Essa espada o atrapalhará, meu senhor. Uma faca é melhor. Se precisar de instruções, eu as pedirei, disse o jovem senhor. Gerard, fique aqui. Guarde os cavalos. Gerard desmontou. Precisamos de uma fogueira. Cuidarei disso. Quanta tolice tem nessa cabeça, velhote! Se houver inimigos nesta floresta, uma fogueira é a última coisa que queremos. Há alguns inimigos que uma fogueira manterá afastados, disse Gerard. Ursos, lobos gigantes e outras coisas. A boca de Sorwaymar transformou-se numa linha tensa. Não haverá fogo! O capuz ensombrecia o rosto de Gerard, mas Will conseguia ver a cintilação dura nos olhos que se fixavam no cavaleiro. Por um momento, temeu que o homem mais velho puxasse a espada. Era uma coisa curta e feia, com um punho desbotado pelo suor e o gume denteado pelo uso frequente. Mas Will não daria um pendão de ferro pela vida do nobre se Gerard a desembanhar-se. Por fim, Gerard olhou para baixo. Não haverá fogo! Murmurou de forma quase inaudível. Royce tomou aquilo como aquiescência e virou-se. Indique o caminho, disse a Will. Will teceu uma trilha através de um matagal. Depois, subiu o declive da colina baixa onde encontrara seu ponto de vigia por baixo de uma árvore e sentinela. Sob a fina crosta de neve, o solo estava úmido e lamacento, escorregadio com rochas e raízes escondidas, prontas para provocar tropeços. Will não fez nenhum som enquanto subia. Atrás de si, ouvia o suave roçar metálico da cota de malha do nobre, o restolhar de folhas e pragas murmuradas quando galhos se prendiam à espada e puxavam o magnífico manto de zibelina. A grande árvore estava mesmo no topo da colina onde Will sabia que estaria, com os galhos inferiores quase tocando o solo. Will deslizou por baixo, com a barriga apoiada na neve e na lama e olhou a clareira vazia mais abaixo. O coração parou em seu peito. Por um momento, não se atreveu a respirar. O luar brilhava acima da clareira, sobre as cinzas no buraco da fogueira, sobre o abrigo coberto de neve, sobre o grande rochedo e sobre o pequeno riacho meio congelado. Tudo estava como estivera algumas horas antes. Eles não estavam lá. Todos os corpos tinham desaparecido. Deuses! Ouviu alguém dizer atrás de si? Uma espada golpeou um galho quando Sorway Mar-Royce atingiu o topo da colina. Ficou em pé ao lado da árvore, de espada na mão, com um manto a ondular nas costas, soprado pelo vento que se levantava, nobremente delineado contra as estrelas para que todos o vissem. Abaixe-se! Sussurrou Will com urgência. Há algo errado! Royce não se moveu. Olhou para a clareira vazia e deu risada. Parece que seus mortos levantaram o acampamento, Will! A voz de Will o abandonou. Procurou palavras que não vieram. Não era possível. Seus olhos percorreram toda a extensão do acampamento abandonado e pararam no machado. Um enorme machado de batalha de duas lâminas, ainda caído onde o vira pela última vez intocado. Uma arma valiosa. De pé, Will! Ordenou Sorwaymar. Não há ninguém aqui. Não quero vê-lo escondido sob um arbusto. Relutante, Will obedeceu. Sorwaymar olhou-o com franca desaprovação. Não vou retornar a Castelo Negro com um fracasso em minha primeira patrulha. Vamos encontrar aqueles homens. Olhou de relance em volta. Suba na árvore. Seja rápido. Procure uma fogueira. Will virou-se sem palavras. Não valia a pena discutir. O vento soprava cortante. Dirigiu-se para a árvore, uma sentinela abobadada cinza esverdeado, e começou a subir. Em pouco tempo, tinha as mãos pegajosas de seiva e estava perdido entre as agulhas. O medo revirava seu estômago como uma refeição que não conseguia digerir. Murmurou uma prece aos deuses sem nome da floresta e libertou a adaga da bainha. Colocou-a entre os dentes para manter as mãos livres para a escalada. O sabor do ferro frio na boca o confortou. Embaixo, o nobre gritou sem aviso. Quem vem lá? Will ouviu o incerteza na pergunta. Parou de escalar, escutou, observou. Os bosques responderam, um restolhar de folhas, o correr gelado do riacho, o pio distante de uma coruja das neves. Os outros não faziam som algum. Will viu o movimento com o canto do olho, sombras pálidas que deslizavam pela floresta. Virou a cabeça, viu de relance uma sombra branca na escuridão. Logo depois, ela desapareceu. Galhos agitaram-se gentilmente ao vento, coçando-se uns aos outros com dedos de madeira. Will abriu a boca para gritar um aviso, mas as palavras pareceram congelar na garganta. Talvez estivesse errado. Talvez tivesse sido apenas uma ave, um reflexo na neve, um truque qualquer do luar. Afinal, o que vira? Will, onde está? Chamou Sor Weimar. Vê alguma coisa? O homem descrevia um círculo lento, cauteloso, de espada na mão. Deve tê-los pressentido tal como Will os pressentia. Nada havia para ver. Responda, por que está tão frio? E estava frio. Tremendo, Will agarrou-se com firmeza ao seu poleiro. Apertou o rosto com força contra o tronco da árvore. Sentia a seiva doce e pegajosa na bochecha. Uma sombra emergiu da escuridão da floresta. Parou diante de Royce. Era alta, descarnada e dura como ossos velhos, com uma carne pálida como leite. Sua armadura parecia mudar de cor quando se movia. Aqui era tão branca como neve recém-caída. Ali, negra como uma sombra, por todo o lado salpicada com o escuro cinza esverdeado das árvores. Os padrões corriam como o luar na água a cada passo que dava. Will ouviu a exalação sair de Sorway Marois num longo silvo. Não avance mais! Preveniu o nobre, a voz esganiçada como a de um rapaz. Atirou o longo manto de Zipelina para trás por sobre os ombros a fim de libertar os braços para a batalha e pegou na espada com ambas as mãos. O vento parara. Estava muito frio. O outro deslizou para a frente sobre pés silenciosos. na mão trazia uma espada diferente de tudo que Will tivesse visto. Nenhum metal humano tinha entrado na forja daquela lâmina. Estava viva de luar, translúcida, um fragmento de cristal tão fino que parecia quase desaparecer quando visto de frente. Havia naquela coisa uma tênue cintilação azul, uma luz fantasmagórica que brincava com seus limites e de algum modo Will soube que era mais afiada do que qualquer navalha. Sor Weimar enfrentou o inimigo com bravura. Nesse caso, dance comigo. Ergueu a espada bem alto, acima da cabeça, desafiador. As mãos tremiam com o peso da arma ou talvez devido ao frio. Mas naquele momento, pensou Will, Sor Weimar já não era um rapaz e sim um homem da patrulha da noite. O outro parou. Will viu seus olhos azuis, mais profundos e mais azuis do que quaisquer olhos humanos, de um azul que queimava como gelo. Will fixou-se na espada que estremecia, erguida, e observou o luar que corria, frio, ao longo do metal. Durante um segundo atreveu-se a ter esperança. Emergiram em silêncio das sombras gêmeos do primeiro. Três, quatro, cinco. Sor Weimar talvez tivesse sentido o frio que vinha com eles, mas não chegou a vê-los, não chegou a ouvi-los. Will tinha de chamá-lo, era seu dever e sua morte se o fizesse. Estremeceu, abraçou a árvore e manteve o silêncio. A espada clara veio pelo ar, tremendo. Sor Weimar parou-a com o aço. Quando as lâminas se encontraram, não se ouviu nenhum ressoar de metal com metal, apenas um som agudo e fino, quase inaudível, como um animal a guinchar de dor. Royce deteve um segundo golpe e um terceiro e depois recuou um passo, outra chuva de golpes e recuou outra vez. Atrás dele, para a direita, para a esquerda, à sua volta, os observadores mantinham-se de pé, pacientes, sem rosto, silenciosos, com os padrões mutáveis de suas delicadas armaduras a torná-los quase invisíveis na floresta e não faziam um gesto para intervir. Uma vez e outra, as espadas encontraram-se, até Will querer tapar os ouvidos, protegendo-os do estranho e angustiado lamento de seus choques. Sor Weimar já arquejava por causa do esforço e a respiração criava nuvens ao luar. Sua lâmina estava branca de gelo. A do outro dançava com uma pálida luz azul. Então, o golpe de Royce chegou um pouco tarde demais. A espada cristalina trespassou a cota de malha por baixo de seu braço. O jovem senhor gritou de dor. Sangue surgiu por entre os aros, jorrando no ar frio e as gotas pareciam vermelhas como fogo onde tocavam a neve. Os dedos de Sor Weimar tocaram o flanco. Sua luva de pele de toupeira veio empapada de vermelho. O outro disse qualquer coisa numa língua que Will não conhecia. Sua voz era como o quebrar do gelo num lago de inverno e as palavras escarnecedoras. Sor Weimar encontrou sua fúria. Por Robert! Gritou e atacou rosnando erguendo com ambas as mãos a espada coberta de gelo e brandindo-a num golpe lateral paralelo ao chão carregado com todo o seu peso. O movimento de defesa do outro foi quase desplicente. Quando as lâminas se tocaram o aço despedaçou-se. Um grito ecoou pela noite da floresta e a espada quebrou-se numa centena de pedaços espalhando os estilhaços como uma chuva de agulhas. Royce caiu de joelhos guinchando e cobriu os olhos. O sangue jorrou por entre seus dedos. Os observadores aproximaram-se uns dos outros como que em resposta a um sinal. Espadas ergueram-se e caíram tudo num silêncio mortal. Era um assassinato frio. As lâminas pálidas atravessaram a cota de malha como se fosse seda. Will fechou os olhos. Muito abaixo ouviu as vozes e os risos aguçados como pingentes. Quando reuniu coragem para voltar a olhar um longo tempo se passara e a colina lá embaixo estava vazia. Ficou na árvore quase sem se atrever a respirar enquanto a lua foi rastejando lentamente pelo céu negro. Por fim, com os músculos cheios de câimbras e os dedos dormentes e frio desceu. O corpo de Royce jazia de barriga para baixo na neve com um braço aberto. O espesso manto de zebelina tinha sido cortado numa dúzia de lugares. Jazendo assim morto via-se como era novo um rapaz. Will encontrou o que restava da espada a alguns pés de distância com a extremidade estilhaçada e retorcida como uma árvore atingida por um relâmpago. Ajoelhou-se e olhou em volta com cautela e a apanhou. A espada quebrada seria sua prova. Gerd saberia compreendê-la e se não soubesse então haveria o velho urso de Mormont ou Mestre Amon. Estaria Gerd ainda à espera com os cavalos? Tinha de se apressar. Will endireitou-se. Sorrow e Marrois erguia-se sobre ele. Suas belas roupas eram farrapos, o rosto uma ruína. Um estilhaço da espada trespassara a agora branca e cega pupila do olho esquerdo. O olho direito estava aberto. A pupila queimava azul. via. A espada quebrada caiu de dedos despidos de força. Will fechou os olhos para rezar. Mãos longas e elegantes roçaram em sua bochecha e depois se fecharam em volta de sua garganta. Estavam enluvadas na mais fina pele de toupeira e pegajosas de sangue, mas seu toque era frio como o gelo. Capítulo 1 Bran Amanhã chegara límpida e fria com uma aspereza que sugeria o fim do verão. Partiram ao nascer do dia para assistir a decapitação de um homem. Eram vinte ao todo e Bran cavalgava com os outros nervoso e agitado. Fora a primeira vez que se considerara que ele tinha idade suficiente para ir com o Senhor seu pai e os irmãos ver fazer-se a justiça do rei. Era o nono ano de verão e o sétimo da vida de Bran. O homem tinha sido capturado nas imediações de uma pequena fortificação nos montes. Rob pensava que se tratava de um selvagem com a espada a serviço de Mance Raider, o rei para lá da muralha. Pensar nisso fazia a pele de Bran formigar. Lembrava-se das histórias que a velha ama lhes contava à lareira. Os selvagens eram homens cruéis, dizia, escravagistas, assassinos e ladrões. Faziam amizade com gigantes e vampiros, raptavam meninas na calada da noite e bebiam sangue em cornos polidos. E suas mulheres deitavam-se com os outros durante a longa noite e geravam medonhas crianças meio-humanas. Mas o homem que encontraram amarrado pelos pés e pelas mãos ao muro da fortificação à espera da justiça do rei era velho e descarnado, não muito mais alto do que Rob. Perdera ambas as orelhas e um dedo queimados pelo frio e vestia-se todo de negro como um irmão da patrulha da noite, não estivessem as peles esfarrapadas e besuntadas de gordura. As respirações de homens e cavalos misturavam-se em nuvens e vapor no ar frio da manhã quando o senhor seu pai ordenou que cortassem as cordas que prendiam o homem ao muro e o arrastassem até junto do grupo. Rob e John sentavam-se aprumados e imóveis sobre os cavalos com Bran entre eles em seu pônei tentando parecer ter mais do que os seus sete anos e fingindo que nada daquilo era novo para ele. Um vento tênue soprava pelo portão do povoado. Sobre suas cabeças agitava-se o estandarte dos Stark de Winterfell, um lobo gigante cinzento correndo por um campo branco de gelo. O pai de Bran, também em sua montaria, mantinha-se solene, os longos cabelos castanhos ondulando ao vento. A barba, bem aparada, estava salpicada de branco, fazendo-o parecer mais velho do que os seus trinta e cinco anos. Hoje, seus olhos cinzentos formavam uma expressão soturna e ele parecia bem diferente do homem que se sentava em frente ao fogo à noite para falar suavemente da era dos heróis e das crianças da floresta. Tirara a expressão de pai, pensou Bran, e colocara a de Lord Stark de Winterfell. Questões foram colocadas e respostas foram dadas ali, no frio da manhã. Mas, mais tarde, Bran não recordaria muito do que fora dito. Por fim, o senhor seu pai deu-o uma ordem e dois de seus guardas arrastaram o homem esfarrapado até o toco de pau-ferro no centro da praça. Empurraram-lhe a cabeça à força contra a madeira dura e negra. Lord Eddard Stark apeou e seu protegido, Theon Greyjoy, apresentou-lhe a espada. Chamavam gelo àquela espada. Era larga como a mão de um homem e mais alta do que Robb. A lâmina era de aço valiriano, forjado com feitiços e escuro como fumo. Nada mantinha o fio como o aço valiriano. O pai de Bran descalçou as luvas e as entregou a Jory Castle, o capitão da guarda doméstica. Pegou gelo com ambas as mãos e disse, Em nome de Robert, da casa Baratheon, o primeiro do seu nome, rei dos Ândalos e dos Roinares e dos primeiros homens, senhor dos sete reinos e protetor do território, pela voz de Eddard, da casa Stark, senhor de Winterfell e protetor do norte, condeno-o à morte. E ergueu a espada bem alto sobre a cabeça. O irmão bastado de Bran, John Snow, aproximou-se. Mantenha rédea curta sobre o pônei. Sussurrou. E não afaste os olhos. O pai saberá se assim fizer. Bran manteve rédea curta sobre o pônei e não afastou os olhos. Seu pai cortou a cabeça do homem com um único golpe, dado com segurança. O sangue borrifou a neve, tão vermelho quanto o vinho estival. Um dos cavalos empinou-se e teve de ser segurado para que não fugisse. Bran não conseguia tirar os olhos do sangue. A neve em torno do poste bebia-o com sofreguidão, ficando cada vez mais vermelha enquanto ele observava. A cabeça bateu numa raiz grossa e rolou. Parou perto dos pés de Greyjoy. Theon era um jovem esguio e escuro de dezenove anos que achava tudo divertido. Soltou uma gargalhada, pôs a bota sobre a cabeça e deu-lhe um pontapé. Cretino! Resmungou Jon, baixo o bastante para que Greyjoy não o ouvisse. Pôs uma das mãos no ombro de Bran, que olhava o irmão bastardo. Você foi bem, disse-lhe Jon solenemente. Jon tinha 14 anos. Já era experiente na justiça. O tempo parecia mais frio durante a longa viagem de regresso ao Winterfell, embora o vento tivesse enfraquecido e o sol estivesse mais alto no céu. Bran cavalgava junto aos irmãos, bem adiantados em relação ao resto dos cavaleiros, com o pônei esforçando-se ao máximo para acompanhar o ritmo dos outros cavalos. O desertor morreu com bravura, disse Rob. Era grande e encorpado e crescia dia a dia com as cores da mãe, a pele clara, os cabelos vermelho acastanhados e os olhos azuis do Stully de correr rio. Tinha coragem pelo menos. Não, disse Jon Snow calmamente. Não era coragem. O homem estava morto de medo. Podia se ver em seus olhos, Stark. Os de Jon eram de um cinza tão escuro que pareciam quase negros, mas pouco havia que não vissem. Tinha a mesma idade que Rob, mas os dois não eram parecidos. Jon era esguio e escuro, enquanto Rob era musculoso e claro. Este era gracioso e ligeiro, seu meio-irmão forte e rápido. Rob não estava impressionado. Que os outros leve em seus olhos? Praguejou. Ele morreu bem. Fazemos uma corrida até a ponte? Sim, disse Jon incitando o cavalo. Rob praguejou e seguiu-o e galoparam trilha afora com Rob aos gritos e assobios e Jon silencioso e concentrado. Os cascos dos cavalos levantavam respingos de neve por onde passavam. Bran não tentou segui-los. Seu pônei não poderia acompanhá-los. vira os olhos do maltrapilho e agora pensava neles. Após algum tempo, o som das gargalhadas de Rob atenuou-se e os bosques ficaram silenciosos novamente. Estava tão perdido em seus pensamentos que não ouviu o resto do grupo até que seu pai se aproximou para cavalgar a seu lado. Está bem, Bran. Perguntou, não sem simpatia. Sim, pai. disse Bran. Olhou para cima, envolto em peles e couros, montado no grande cavalo de batalha, o senhor seu pai pairava acima de si como um gigante. Rob disse que o homem morreu bravamente, mas Jon disse que ele tinha medo. E o que você acha? Perguntou-lhe o pai. Bran refletiu sobre o assunto. Pode um homem continuar a ser valente se tiver medo? Esta é a única maneira de um homem ser valente. Respondeu seu pai. Compreende por que eu fiz? Ele era um selvagem. Disse Bran. Eles roubam as mulheres e vendem-nas aos outros. Seu pai sorriu. A velha ama anda lhe contando histórias outra vez. Na verdade, o homem era um traidor, um desertor da Patrulha da Noite. Ninguém pode ser mais perigoso. O desertor sabe que sua vida está perdida se for capturado e por isso não vacilará perante nenhum crime, por mais vil que seja. Mas você não me compreendeu bem. A pergunta não era sobre o motivo por que o homem tinha de morrer, mas sim por que eu tive de fazê-lo. Bran não tinha resposta para aquilo. O rei Robert tem um carrasco. Respondeu em tom incerto. Tem. Admitiu o pai. E os reis Targaryen também tiveram antes dele. Mas o nosso costume é o mais antigo. O sangue dos primeiros homens ainda corre nas veias dos Stark e mantemos a crença de que o homem que dita a sentença deve manejar a espada. Se tirar a vida de um homem, deve olhá-lo nos olhos e ouvir suas últimas palavras. Se não conseguir suportar fazê-lo, então talvez o homem não mereça morrer. Um dia, Bran, você será vassalo de Hobb, mantendo um domínio para o seu irmão e o seu rei. E a justiça caberá a você. Quando esse dia chegar, não deverá ter nenhum prazer na tarefa, mas tampouco deverá desviar os olhos. Um governante que se esconde atrás de executores pagos logo se esquece o que é a morte. Foi então que John reapareceu sobre o cume da colina à frente do grupo. Acenou e gritou para eles. Pai! Bran! Venham de pressa ver o que Rob encontrou e depois desapareceu novamente. Jory pôs-se ao lado de Bran e do pai. Problemas, milord. Sem dúvida alguma, disse o senhor seu pai. Vamos! Vamos ver que velharia desenterraram agora os meus filhos. Pôs o cavalo a trote. Jory, Bran e o resto do grupo seguiram-no. Encontraram Rob na margem do rio, ao norte da ponte, com John ainda montado ao seu lado. As neves do fim do verão tinham sido pesadas naquela volta da lua. Rob estava enterrado em branco até os joelhos, com o capuz atirado para trás, e o sol brilhava em seus cabelos. Aconchegava alguma coisa no braço, enquanto os rapazes conversavam em vozes animadas, mas baixas. Os cavaleiros escolheram o caminho com cuidado através dos detritos empilhados pelo rio, tateando em busca de apoio sólido no terreno encoberto e irregular. Jory Castle e Theon Greyjoy foram os primeiros a chegar perto dos rapazes. Greyjoy ria e gracejava enquanto se aproximava. Bran sentiu o fôlego sair-lhe do peito. Deuses! exclamou Greyjoy, lutando para manter o controle do cavalo enquanto levava a mão à espada. A espada de Jory estava na mão. Rob, afaste-se disso! gritou enquanto o cavalo empinava entre suas pernas. Rob sorriu e ergueu o olhar do volume que tinha nos braços. Ela não pode lhe fazer mal, disse. Ela está morta, Jory. Àquela altura, Bran já ardia de curiosidade. Teria esporeado o pônei para avançar mais depressa, mas o pai os fez desmontar junto à ponte e aproximar-se a pé. Bran saltou do animal e correu. Também John, Jory e Theon Greyjoy já tinham desmontado. O que pelos sete infernos é isso? Perguntou Greyjoy. Uma loba, disse Rob. Uma aberração, disse Greyjoy. Olha o tamanho da coisa! O coração de Bran martelava no peito enquanto ele abria caminho através de uma pilha de detritos que lhe alcançava a cintura até que chegou ao lado do irmão. Meio enterrada na neve manchada de sangue, uma forma enorme atolava-se na morte. Em sua desgrenhada pelagem cinzenta formara-se gelo e um tênue cheiro de putrefação impregnava-a como o perfume de mulher. Bran viu de relance os olhos cegos repletos de vermes. Uma grande boca cheia de dentes amarelados. Mas foi o tamanho da coisa que o fez ficar de boca aberta. Era maior que seu pônei, com o dobro do tamanho do maior cão de caça do canil de seu pai. Não é aberração nenhuma, disse John calmamente. Isso é uma loba gigante. Esses animais crescem mais do que os da outra espécie. John Greyjoy disse, Não se vêem lobos gigantes ao sul da muralha pelo menos há duzentos anos. Vejo um agora. Respondeu John. Bran desviou os olhos do monstro. Foi então que reparou no fardo que estava nos braços de Rob. Soltou um grito de deleite e aproximou-se. O filhote era uma minúscula bola de pelo cinza escuro, ainda com os olhos fechados. Batia cegamente com o focinho contra o peito de Rob, procurando leite nos couros que o cobriam, soltando um pequeno som lamentoso e triste. Bran estendeu uma mão hesitante. Vamos? Disse-lhe Rob. Pode tocá-lo. Bran fez um afago rápido e nervoso no filhote e depois se virou quando John disse, Ora, veja aqui. Seu meio-irmão pôs um segundo filhote em seus braços. Assim qual todo. Bran sentou-se na neve e abraçou a cria de lobo encostando-a ao rosto. O pelo do animal era macio e morno. Lobos gigantes assolta no reino depois de tantos anos, murmurou Halen, o mestre dos cavalos. Isso não me agrada. É um sinal, disse Jory. O pai franziu a sobrancelha. Isso é só um animal morto, Jory, disse, apesar de parecer perturbado. A neve rangia sob seus pés enquanto passeava ao redor do corpo. Sabemos quem a matou? Tem alguma coisa na garganta, disse Rob, orgulhoso de ter encontrado a resposta mesmo antes de o pai ter perguntado. Ali, por baixo da mandíbula. O pai ajoelhou-se e tateou sob a cabeça do animal, deu um puxão e ergueu a coisa para que todos a vissem. Um pé de chifre estilhaçado de viado com as pontas partidas todo vermelho de sangue. Um silêncio súbito caiu sobre o grupo. Os homens olharam inquietos para o corno, mas ninguém se atreveu a falar. Mesmo Bran pressentia seu medo, embora não compreendesse. O pai atirou o chifre para o lado e limpou as mãos na neve. Surpreende-me que ela tenha vivido tempo suficiente para parir, disse e sua voz quebrou o encantamento. Talvez não tenha, disse Jory. Ouvi histórias. Talvez a loba já estivesse morta quando os filhotes chegaram. Nascido com os mortos, interveio outro homem. Pior sorte. Não importa, disse Hullen. Não tarda e estarão mortos também. Bran soltou um grito inarticulado de desalento. Quanto mais depressa, melhor. Concordou John Greyjoy e puxou a espada. Dê-me o animal, Bran. A criaturinha enroscou-se nele como se tivesse ouvido e compreendido. Não! Gritou Bran ferozmente. É meu. Guarde a espada, Greyjoy. Disse Rob que por um momento sou tão autoritário quanto o pai, o senhor que viria a ser um dia. Vamos ficar com esses filhotes. Não pode fazer isso, rapaz. Disse Harvin, que era filho de Harvin. Será misericordioso matá-los. Disse Harvin. Bran olhou o senhor seu pai em busca de salvação, mas só recebeu um franzir de senho, uma testa cheia de sulcos. Harvin fala a verdade, filho. É melhor uma morte rápida do que uma lenta de frio e fome. Não! Sentia que lágrimas lhe brotavam dos olhos e afastou-se. Não queria chorar na frente do pai. Rob resistia com teimosia. A cadela vermelha de Sir Roderick pariu de novo na semana passada. Disse. Foi uma ninhada pequena, só com dois cachorros vivos. Ela terá leite suficiente. Ela os despedaçará quando tentarem mamar. Lord Stark, disse John. Era estranho ouvi-lo chamar o pai assim, de modo tão formal. Bran olhou-o com uma esperança desesperada. Há cinco crias, três machos e duas fêmeas. E então, John? O senhor tem cinco filhos legítimos, disse John. Três filhos e duas filhas. O lobo gigante é o selo de sua casa. Seus filhos estão destinados a ficar com esta ninhada, milord. Bran viu o rosto do pai mudar e os outros homens trocarem olhares. Naquele momento, amou John de todo o coração. Mesmo com seus sete anos, Bran compreendeu o que o irmão fizera. A conta estava certa apenas porque John se omitira. Incluíra as moças e até Rickon, o bebê. Mas não o bastardo que usava o apelido Snow, o nome que, pelo costume, devia ser dado a todos aqueles que, no norte, eram suficientemente infelizes para não possuir um nome seu. O pai também o compreendera. Não quero uma cria para você, John? Perguntou brandamente. O lobo gigante honra os estandartes da casa Stark. Retrocou John. Eu não sou um Stark, pai. O senhor seu pai o olhou, pensativo. Rob apressou-se a preencher o silêncio que ele deixara. Cuidarei eu próprio dele, pai. Prometeu. Beberei uma toalha em leite morno e assim lhe darei de mamar. Eu também. Disse Bran num eco. O senhor avaliou os filhos longa e cuidadosamente. É fácil dizer, mas é difícil fazer. Não quero vê-los desperdiçando com isso o tempo dos criados. Se querem esses filhotes, vocês os alimentarão. Entendido? Bran assentiu com ardor. O animal se contorceu em seus braços e lambeu-lhe o rosto com uma língua morna. Devem treiná-los também, disse-lhes o pai. Devem ensiná-los. O mestre do canil não vai querer lidar com esses monstros, garanto a vocês. E que os deuses os protejam se negligenciarem, maltratarem ou treinarem mal esses animais. Esses não são cães que pedem festas ou que se esquivam a um pontapé. Um lobo gigante é capaz de arrancar o braço de um homem com tanta facilidade quanto um cão mata uma ratazana. Tem certeza de que querem isso? Sim, pai. Disse Bran. Sim. Concordou Rob. Os filhotes podem morrer de qualquer modo apesar de tudo que fizerem. Eles não morrerão. Disse Rob. Não deixaremos que morram. Fiquem com eles, então. Jory, Desmond, recolham os demais. É tempo de regressarmos ao Winterfell. Foi só depois de terem montado e de se terem posto a caminho que Bran se permitiu saborear o doce ar da vitória. A essa altura, seu filhote estava aconchegado entre seus couros, quente contra seu corpo, a salvo para a longa viagem de volta. Bran perguntava-se como haveria de chamá-lo. No meio da ponte, John puxou subitamente as rédeas. O que houve, John? perguntou o senhor seu pai. O senhor não ouviu? Bran ouvia o vento das árvores, o ruído dos cascos nas tábuas de pau-ferro, os lamentos da cria faminta. Mas John escutava outra coisa. Ali, disse John, fez o cavalo dar meia volta e galopou pela ponte, pelo caminho por onde viera. Viram-no desmontar onde a loba gigante jazia morta na neve e ajoelhar-se. Um momento mais tarde, cavalgava de regresso sorrindo. Deve ter se afastado dos outros. Ou sido afastado, disse o pai, olhando a cesta cria. A pelagem desta era branca, enquanto a do resto da ninhada era cinzenta. Seus olhos eram tão vermelhos quanto o sangue do homem esfarrapado que morrera naquela manhã. Bran achou curioso que só aquele cachorro tivesse aberto os olhos, enquanto os outros ainda estavam cegos. Um albino, disse John Greyjoy com perverso divertimento. Esse vai morrer ainda mais depressa do que os outros. John Snow lançou sobre o protegido de seu pai um olhar longo e gelado. Penso que não, Greyjoy. Esse me pertence. Capítulo 2 Catlin Catlin nunca gostara daquele bosque sagrado. Nascera entre os Tully, em Corre Hill, mais ao sul, nas margens do ramo vermelho do Tridente. O bosque sagrado que havia ali era um jardim, luminoso e arejado, onde grandes árvores de sequoia espalhavam sombras sarapintadas por córregos que rumorejavam entre as margens. As aves cantavam em ninhos escondidos e o ar era perfumado pelo odor de flores. Os deuses de Winterfell habitavam um tipo diferente de bosque. Era um lugar escuro e primordial. Três acres de floresta antiga, intocada ao longo de dez mil anos, enquanto o castelo se levantava a toda a sua volta. Cheirava a terra úmida e a decomposição. Ali não crescia sequoia. Aquele era um bosque de obstinadas árvores sentinelas, revestidas de agulhas cinza esverdeado, de poderosos carvalhos, de árvores de pau-ferro tão velhas quanto o próprio reino. Ali, espessos troncos negros enroscavam-se uns aos outros, enquanto galhos retorcidos teciam um denso docel elevado e raízes deformadas batalhavam sob o solo. Aquele era um lugar de profundo silêncio e sombras meditativas e os deuses que ali viviam não tinham nomes. Mas ela sabia que naquela noite encontraria ali seu marido. sempre que ele tirava a vida de um homem, procurava depois o sossego do bosque sagrado. Catelyn fora ungida com sete olhos e recebera o nome no arco-íris de luz que enchia o septo de Corre-Rio. Pertencia à fé, tal como o pai e o avô, e o pai deste antes dele. Seus deuses possuíam nomes e seus rostos eram-lhe tão familiares como os de seus pais. O serviço religioso era um septão com um turíbulo, o cheiro do incenso, um cristal de sete lados animado com luz, vozes erguidas em canto. Os Tully mantinham um bosque sagrado, como todas as grandes casas, mas era apenas um lugar para passear, ler ou ficar deitado ao sol. A prece pertencia ao septo. Para ela, Ned tinha construído um pequeno septo onde podia cantar as sete faces de Deus, mas o sangue dos primeiros homens ainda corria nas veias dos Stark, e seus deuses eram os antigos, os deuses sem nome nem rosto da mata verde que partilhavam com os filhos desaparecidos da floresta. No centro do bosque, um antigo represeiro reinava pensativo sobre uma pequena lagoa onde as águas eram negras e frias. Ned chamava-lhe a árvore coração. A casca do represeiro era branca como osso e suas folhas vermelhas como mil mãos manchadas de sangue. Um rosto tinha sido esculpido no tronco da grande árvore de traços compridos e melancólicos com os olhos profundamente escavados vermelhos de seiva seca e estranhamente vigilantes. Aqueles olhos eram velhos mais velhos do que Winterfell. Se as lendas eram verdadeiras tinham visto Brandon o construtor assentar a primeira pedra tinham visto as muralhas de granito do castelo crescerem à sua volta. Dizia-se que os filhos da floresta tinham esculpido rostos nas árvores durante os séculos de alvorada antes da chegada dos primeiros homens vindos do mar estreito. No sul os últimos represeiros tinham sido derrubados ou queimados havia mil anos exceto na Ilha das Caras onde os homens verdes mantinham sua vigilância silenciosa e as coisas eram diferentes. Aqui cada castelo possuía seu bosque sagrado e cada bosque sagrado tinha sua árvore e coração e cada árvore e coração seu rosto. Catelyn encontrou o marido sob o represeiro sentado numa pedra coberta de musgo tinha gelo a espada pousada sobre as coxas e limpava-lhe a lâmina naquelas águas negras como a noite mil anos de húmus jaziam numa grossa camada no solo do bosque sagrado engolindo o som dos pés da mulher mas os olhos vermelhos do represeiro pareciam segui-la enquanto se aproximava. Ned chamou ela com suavidade ele ergueu a cabeça para olhá-la Kathleen sua voz era distante e formal onde estão as crianças? ele sempre lhe perguntava aquilo na cozinha discutindo nomes para as crias de lobo ela estendeu o manto sobre o chão da floresta e sentou-se junto à lagoa de costas voltadas para o represeiro podia sentir os olhos ao observá-la mas fez o melhor que pôde para ignorá-los Arya já está apaixonada e Sansa enfeitiçada e apiedada mas Rickon não está muito seguro tem medo? um pouco só tem três anos Ned franziu as sobrancelhas ele tende a aprender a enfrentar seus medos não terá três anos para sempre e o inverno está chegando sim as palavras provocaram-lhe um arrepio como sempre o lema Stark todas as casas nobres tinham o seu lemas de família pedras de toque espécies de oração que alardeavam honra e glória prometiam lealdade e verdade juravam fé e coragem todas menos a dos Stark o inverno está chegando diziam os lemas Stark refletiu sobre como aqueles nortenhos eram um povo estranho e já não era a primeira vez que o fazia o homem morreu bem posso lhe assegurar tinha na mão um bocado de couro oleado no qual deslizava com leveza a espada enquanto falava pulindo o metal até soltar um brilho escuro fiquei contente por Bran teria ficado orgulhosa dele estou sempre orgulhosa de Bran respondeu Catlin observando a espada enquanto ele a esfregava conseguia ver as ondulações profundas do aço onde o metal fora dobrado sobre si mesmo cem vezes durante a forja Catlin não sentia qualquer amor por espadas mas não podia negar que gelo possuía sua beleza fora forjada em Valíria antes de a destruição ter caído sobre a antiga cidade franca quando os ferreiros trabalhavam seus metais tanto com feitiços como com martelos tinha já quatrocentos anos e era tão afiada como no dia em que fora forjada o nome que ostentava era ainda mais antigo um legado da era dos heróis quando os Stark eram reis do norte foi o quarto este ano o pobre homem estava meio louco algo o Linco tinha um medo tão profundo que minhas palavras não o alcançaram Ben escreveu-me dizendo que a força da patrulha da noite já não tem mil homens não são só desertões tem perdido homens também nas patrulhas são selvagens? quem mais poderia ser? Ned ergueu gelo e observou o aço frio ao longo de todo o seu comprimento e só vai piorar pode chegar o dia em que eu não tenho a escolha a não ser reunir os vassalos e marchar para o norte a fim de lidar de uma vez por todas com esse rei para lá da muralha para lá da muralha? a ideia fez Kathleen estremecer Ned viu o terror no seu rosto Mance Raider não é nada que devemos temer há coisas mais sombrias para além da muralha ela olhou de relance a árvore e coração às suas costas o tronco claro e os olhos vermelhos observando escutando pensando seus longos e lentos pensamentos o sorriso dele era gentil você acredita demais nas histórias da velha ama os outros estão tão mortos quanto os filhos da floresta desaparecido há oito mil anos Mestre Lewin lhe diria que nunca sequer chegaram a estar vivos nenhum homem vivo jamais viu um até hoje de manhã nenhum homem vivo tinha visto um lobo gigante já devia saber que não se pode discutir com uma Tully disse ele com um sorriso triste e devolveu gelo a sua bainha não veio até aqui para me contar histórias de Ninar sei bem que não gosta desse lugar qual é o problema milady Kathleen tomou nas suas a mão do marido hoje chegaram dolorosas notícias milhorte não quis incomodá-lo até ter se purificado não havia maneira de suavizar o golpe e ela o disse sem rodeios lamento tanto meu amor John Arryn está morto os olhos dele encontraram os dela e Kathleen viu como lhe custou como sabia que custaria na juventude Ned fora acolhido no ninho da águia e Lord Arryn que não tinha filhos seus tornara-se um segundo pai para ele e para o seu outro protegido Robert Baratheon quando o rei louco Arryn segundo Targaryen exigir as suas cabeças o senhor do ninho da águia erguera em revolta os seus estandartes da lua e do falcão em vez de entregar aqueles que jurara proteger e um dia há 15 anos seu segundo pai tinha se transformado também num irmão quando ele e Ned se juntaram no septo de Corre-Rio para desposar duas irmãs as filhas de Lord Hoster Tully John essa notícia é segura? trazia o selo do rei e a carta foi escrita na caligrafia do próprio Robert guardei-a para você diz que Lord Arryn partiu depressa nem mestre Paisel pôde fazer coisa alguma mas deu-lhe leite de papola para que John não sofresse por muito tempo uma pequena misericórdia suponho Kathleen via o pesar em seu rosto mas mesmo nesse momento seu primeiro pensamento era dedicado a ela a sua irmã e o filho de John que notícia deles? a mensagem dizia apenas que estavam bem e que tinham regressado ao ninho da águia eu preferia que tivessem ido para Corrie Hill o ninho da águia é um lugar alto e solitário e sempre foi o lugar de John não deles a memória de Lord John assombrará cada pedra conheço minha irmã ela precisa do conforto da família e dos amigos ao seu redor seu tio espera no vale não é verdade? ouvi dizer que John nomeou o cavaleiro do portão Kathleen assentiu Brandon fará por ela e pelo garoto o que puder é algum conforto mas ainda assim vai encontrá-la leve as crianças encha aqueles salões de ruído gritos e risos aquele garoto precisa de outras crianças à sua volta e Lyssa não deve ficar só na sua dor gostaria de poder fazer isso a carta trazia outras notícias o rei viaja para o Winterfell à sua procura Ned precisou de um momento para perceber o significado daquelas palavras mas quando as compreendeu a escuridão abandonou seus olhos Robert vem pra cá quando ela a sentiu um sorriso abriu-se em seu rosto Kathleen desejou poder compartilhar da alegria do marido mas ouvira o que se dizia pelos pátios um lobo gigante morto na neve com um chifre partido na garganta o terror retorcia-se em seu interior como uma serpente mas forçou-se a sorrir para aquele homem que amava aquele homem que não punha fé alguma nos sinais sabia que o agradaria devíamos enviar uma mensagem ao seu irmão na muralha sim, claro bem vai querer estar aqui direi a mestre Lewin para enviar sua ave mais rápida Ned ergueu-se e ajudou a esposa a levantar demônios quantos anos já se passaram e não nos dá mais notícias do que essas a mensagem dizia quantos homens traz na comitiva penso que cem cavaleiros pelo menos com todos os seus servidores e vez e meia esse número de cavaleiros livres Cersei e as crianças viajam com eles Robert virá em passo moderado por causa delas ainda bem teremos mais tempo para nos preparar os irmãos da rainha também vêm na comitiva ao ouvir aquilo Ned fez uma careta Catelyn sabia que pouca simpatia havia entre ele e a família da rainha os Lannisters de Rochedo Casterly aderiram tardiamente a causa de Robert quando a vitória era praticamente certa e ele nunca os perdoara por isso bem se o preço a pagar pela companhia de Robert é uma infestação de Lannisters que seja parece que Robert traz metade da corte aonde o rei vai o reino segue será bom ver as crianças o mais novo ainda mamava no peito da Lannister da última vez que o vi agora deve ter o que cinco anos o príncipe Tommen tem sete anos a mesma idade de Bran por favor Ned controle a língua Lannister é nossa rainha e dizem que seu orgulho cresce a cada ano que passa Ned apertou-lhe a mão terá de haver um banquete bem organizado com cantores e Robert vai querer caçar enviarei Jory para o sul com uma guarda de honra ao seu encontro a fim de escoltá-los no caminho até aqui pela estrada do rei deuses como iremos alimentar a todos já estão a caminho você disse maldito seja o homem maldito seja o seu real couro Capítulo 3 Daenerys o irmão ergueu o vestido para que ela o inspecionasse isto é uma beleza Tóquio vamos acaricie o tecido Dany o tocou o tecido era tão macio que parecia correr-lhe pelos dedos como água não conseguia se lembrar de alguma vez ter usado algo tão suave assustou-se afastou a mão é mesmo o meu? um presente do magister Illyrio disse Viserys sorrindo seu irmão estava de bom humor naquela noite a cor realçará o violeta de seus olhos e você também terá ouro e joias de todos os tipos Illyrio prometeu esta noite deve se parecer uma princesa uma princesa pensou Dany já se esquecera de como era aquilo talvez nunca tivesse realmente sabido por que ele nos dá tanto? o que quer de nós? há quase meio ano viviam na casa do magister comiam de sua comida eram paparicados por seus criados Dany tinha 13 anos idade suficiente para saber que tais presentes raramente vêm sem preço ali na cidade livre de pentos Illyrio não é nenhum tolo era um jovem magro com mãos nervosas e um ar febril nos olhos de um tom claro de lilás o magister sabe que não esquecerei os amigos quando subir ao trono Dany não disse nada magister Illyrio era um comerciante de especiarias pedras preciosas ossos de dragão e outras coisas menos palatáveis tinha amigos em todas em todas as nove cidades livres dizia-se e mesmo além delas em Vais Dothrak e nas terras das fábulas junto ao mar de Jade também se dizia que nunca tinha tido um amigo que não fosse capaz de vender alegremente pelo preço justo Dany escutava o falatório nas ruas e ouvia essas coisas mas também sabia que era melhor não questionar o irmão enquanto ele tecia suas teias de sonho quando era despertada a ira de Viserys era algo terrível ele a chamava o acordar do dragão o irmão pendurou o vestido ao lado da porta Illyrio enviará as escravas para lidar em banho assegure-se de se livrar do fedor dos estábulos Caldrogo tem mil cavalos e hoje vem à procura de um tipo diferente de montaria estudou-a criticamente ainda tem as costas tortas endireite-se pois as mãos nos ombros da irmã e puxou-os para trás deixe que vejam que agora tem a forma de uma mulher os dedos do irmão roçaram levemente seus seios em botão e apertaram um mamilo não me falhará esta noite senão será ruim para você não quer acordar o dragão quer os dedos torceram-se um beliscão cruel e duro através do tecido grosseiro da túnica quer não respondeu Danny docilmente o irmão sorriu ótimo tocou-lhe os cabelos quase com afeição quando escreverem a história do meu reinado minha doce irmã dirão que ela começou esta noite quando ele saiu Danny foi até a janela e olhou melancólica as águas da baía as torres quadradas de tijolo de pentos eram silhuetas negras delineadas contra o sol poente ela conseguia ouvir os sacerdotes vermelhos cantando enquanto acendiam as fogueiras noturnas os gritos de crianças esfarrapadas que brincavam fora dos muros da propriedade por um momento desejou poder estar com elas de pés nus sem fôlego e vestida de farrapos sem passados nem futuro sem banquete para ir na mansão de Caldrogo em algum lugar além do pôr do sol do outro lado do mar estreito havia uma terra de colinas verdes e planícies cobertas de flores e grandes rios caudalosos onde torres de pedra negra se erguiam por entre montanhas azul acinzentadas magníficas e cavaleiros de armadura cavalgavam para a batalha sob os estandartes de seus senhores os Dothraks chamavam essa terra de Resh-Andarli a terra dos Ândalos nas cidades livres falavam de Westeros e dos reinos do poente o irmão tinha um nome mais simples chamava-lhe Nossa Terra para ele as palavras eram como uma prece se as dissesse o número de vezes suficiente os deuses certamente ouviriam é nosso direito de sangue usurpado por meios traiçoeiros não se rouba um dragão ah não o dragão se lembra e o dragão talvez recordasse mesmo mas Danny não nunca vira aquela terra que o irmão dizia que lhes pertencia esse domínio para além do mar estreito os lugares de que ele falava rochedo casterly e o ninho da águia jardim de cima e o vale de erin dawn e a ilha das caras para ela eram apenas palavras Viserys era um garoto de oito anos quando fugiram de porto real para escapar ao avanço dos exércitos do usurpador mas Daenerys não passava de uma partícula de vida no ventre da mãe mesmo assim por vezes Danny conseguia visualizar os acontecimentos tantas tinham sido as ocasiões em que ouvir ao irmão contar as histórias a fuga no meio da noite para a pedra do dragão com o luar cintilando nas velas negras do navio seu irmão Rhaegar combatendo o usurpador nas águas sangrentas do tridente e morrendo pela mulher que amava o saque de porto real por aqueles a quem Viserys chamava os cães do usurpador os lordes Lannister e Stark a princesa Elia de Dawn suplicando misericórdia quando o herdeiro de Rhaegar lhe fora arrancado do seio e assassinado perante seus olhos os crânios polidos dos últimos dragões ao olhar sem ver do alto das paredes da sala do trono quando o regicida abrir a garganta do pai com uma espada dourada nasceram em pedra do dragão nove luas depois da fuga durante a fúria de uma tempestade de verão que ameaçava destroçar a estabilidade da ilha diziam que aquela tempestade tinha sido terrível a frota Targaryen fora esmagada enquanto estava ancorada e enormes blocos de pedra foram arrancados dos parapeitos e desabaram sobre as águas encapeladas do mar estreito a mãe morrera ao dá-la à luz e por esse fato Viserys nunca a perdoara tampouco se lembrava de pedra do dragão tinham fugido de novo imediatamente antes de o irmão do usurpador zarpar com sua nova frota a essa altura dos sete reinos que tinham pertencido aos seus restava apenas pedra do dragão a antiga sede de sua casa mas não por muito tempo a guarnição estava preparada para vendê-los ao usurpador mas uma noite Sir William Derry e quatro homens leais invadiram o quarto das crianças rapitaram-nas e sua ama de leite e zarparam sob a escuridão da noite em busca da segurança da costa bravoziana lembrava-se vagamente de Sir William um homem que mais parecia um grande urso cinzento meio cego a rugir e berrar ordens de sua cama de doente os criados tinham vivido aterrorizados por causa dele que sempre fora bondoso para Dani chamava-a de pequena princesa e por vezes milady e suas mãos eram macias como couro velho mas nunca deixava a cama e o cheiro da doença impregnava o dia e noite com um odor quente úmido de uma doçura doentia nessa época viviam em bravos na casa grande de porta vermelha Dani tinha seu próprio quarto com um limoeiro junto à janela depois da morte de Sor William os criados roubaram o pouco dinheiro que lhes restava e em pouco tempo os irmãos foram postos fora da casa Dani chorara quando a porta vermelha se fechara suas costas para sempre desde então tinham andado de um lado para o outro de bravos para Mir de Mir para Tyrosh e daí para Corhor volantes e Lys sem nunca ficarem muito tempo no mesmo lugar o irmão não permitia insistia que os traidores contratados pelo usurpador viriam atrás deles embora Dani nunca tivesse visto nenhum a princípio os magistérios arcontes e príncipes mercadores tinham se sentido felizes por dar as boas vindas às suas casas e mesas aos últimos Targaryen mas à medida que os anos foram passando e o usurpador continuou sentado no trono de ferro as portas foram se fechando e suas vidas tornaram-se mais pobres anos antes viram-se forçados a vender os últimos tesouros e agora até o dinheiro que tinham obtido pela coroa da mãe desaparecera nas vielas e tabernas de pentos chamavam o irmão de reipidinte Dani não queria saber do que a chamavam um dia teremos tudo de volta minha doce irmã prometia-lhe visceres às vezes as mãos tremiam-lhe quando falava daquilo as joias e as sedas pedra do dragão e porto real o trono de ferro e os sete reinos tudo que nos roubaram teremos tudo de volta ele vivia para esse dia tudo que Daenerys queria de volta era a grande casa de porta vermelha com o limoeiro em frente à janela do seu quarto a infância que nunca conhecera ouviu-se um suave toque na porta entre disse Dani virando as costas à janela as criadas de Illyrio entraram com reverências e começaram a tratar de suas tarefas eram escravas um presente de um dos muitos amigos dothrax do magister a escravatura não existia na cidade livre de pentos e no entanto elas eram escravas a mulher mais velha pequena e cinzenta como um rato nunca dizia uma palavra mas a moça compensava era a favorita de Illyrio uma jovem de dezesseis anos cabelos claros e olhos azuis que tagarelava sem cessar enquanto trabalhava encheram a banheira com água quente trazida da cozinha e perfumaram-na com óleos odoríferos a moça puxou a túnica de algodão grosseiro pela cabeça de Dani e ajudou a entrar na banheira a água escaldava mas Daenerys não hesitou nem gritou gostava do calor fazia-a sentir-se limpa além disso o irmão dissera-lhe com frequência que nunca nada estava quente demais para um Targaryen a nossa é a casa do dragão dizia o fogo está em nosso sangue a mulher mais velha lavou seus longos cabelos esbranquiçados e removeu suavemente os nós com uma escova sempre em silêncio a moça esfregou-lhe as costas e os pés e disse-lhe como tinha sorte drogo é tão rico que até seus escravos usam colares de ouro seu calazar tem cem mil cavaleiros e seu palácio em Vaz Dothrak duzentos quartos e portas de prata sólida e ouve mais do mesmo gênero muito mais como o cal era um homem bonito alto e feroz destemido em batalha o melhor cavaleiro que já montara um cavalo um arqueiro demoníaco Daenerys nada disse sempre dera como certo que se casaria com Viserys quando chegasse a idade adulta durante séculos os Targaryen tinham se casado entre si desde que Aegon o conquistador tomara as irmãs como noivas Viserys dissera-lhe mil vezes que a pureza da linhagem devia ser mantida que o sangue real era deles o sangue dourado da antiga valíria o sangue do dragão os dragões não acasalavam com os animais do campo e os Targaryen não misturavam seu sangue com o de homens menores e no entanto agora Viserys conspirava para vendê-la a um estranho a um bárbaro quando ficou limpa as escravas ajudaram-na a sair da água e secaram-na com toalhas a moça escovou os cabelos dela até fazê-los brilhar como prata derretida enquanto a mulher mais velha a untava com o perfume de flores de especiarias das planícies dothraquianas um salpico em cada pulso atrás das orelhas na ponta dos seios e por fim um refrescante lá embaixo entre as pernas vestiram-lhe a roupa de baixo que Magister Elyrio lhe enviara e depois o vestido de seda com um profundo tom de ameixa para realçar o violeta de seus olhos a moça enfiou-lhe as sandálias douradas nos pés enquanto a mulher mais velha lhe fixava a tiara na cabeça e fazia deslizar pulseiras douradas incrustadas de ametistas em seus pulsos o último adorno foi o colar um pesado cordão de ouro torcido ornado com antigos glifos valirianos agora sim se parece com uma princesa disse a moça sem fôlego quando terminaram Danny olhou de relance para sua imagem no espelho prateado que Elyrio tão previdentemente lhe fornecera uma princesa pensou mas lembrou-se do que a moça dissera de como Cal Drogo era tão rico que até seus escravos usavam colares de ouro sentiu um súbito arrepio percorrer os braços nus o irmão a esperava na frescura do átrio sentado à beira da fonte arrastando a mão pela água pôs-se em pé quando ela surgiu e observou-a com olhos críticos vem aqui vire-se sim ótimo você tem um ar real disse Magister Elyrio entrando por uma arcada movia-se com uma delicadeza surpreendente para um homem tão corpulento sob vestimentas soltas de seda cor de fogo nuvens de gordura oscilavam enquanto ele caminhava pedras preciosas cintilavam em todos os dedos e seu criado olhara-lhe a barba amarela bifurcada até que brilhasse como ouro verdadeiro que o senhor da luz abanhe em bênçãos neste tão afortunado dia princesa Daenerys disse o Magister quando lhe tomou a mão inclinou a cabeça mostrando um fino relance de dentes amarelos e tortos através do dourado da barba ela é uma visão vossa graça uma visão exclamou dirigindo-se a Viserys Drogo ficará arrebatado é magra demais disse Viserys seus cabelos do mesmo tom loiro prateado dos dela tinham sido puxados para trás e bem atados por uma presilha de osso de dragão era um visual severo que dava ênfase às linhas duras e esguias de seu rosto pousou a mão no punho da espada que Ilírio lhe emprestara e disse tem certeza de que Cal Drogo gosta de suas mulheres assintonovas ela já teve o seu sangue tem idade suficiente para o cal respondeu Ilírio e já não era a primeira vez que dizia aquilo olhe para ela esses cabelos loiros prateados esses olhos púrpuros ela é do sangue da antiga Valíria sem dúvida sem dúvida e bem nascida filha do antigo rei e irmã do novo não é possível que não arrebate nosso Drogo quando Ilírio soltou sua mão Daenerys percebeu que estava tremendo suponho que sim disse o irmão em tom duvidoso os selvagens tem gostos estranhos rapazes cavalos ovelhas é melhor não sugerir isso a Cal Drogo a ira flamejou nos olhos lilases de Viserys Toma-me por tolo o magister fez uma ligeira reverência Tomo-me por um rei aos reis falta a cautela dos homens comuns minhas sinceras desculpas se o ofendi virou-se e bateu palmas para chamar os carregadores as ruas de pentos estavam escuras como breu quando saíram na elaboradamente esculpida liteira de Ilírio dois criados iam à frente para iluminar o caminho transportando ornamentadas lanternas a óleo com vidraças de um azul claro e uma dúzia de homens fortes conduziam a liteira aos ombros o espaço lá dentro atrás das cortinas era quente e apertado Danny conseguia sentir o fedor da carne pálida de Ilírio sob seus pesados perfumes o irmão esparramado em almofadas a seu lado nada notava sua mente estava longe do outro lado do mar estreito não necessitaremos de todo seu calazar disse Viserys os dedos brincavam no punho da lâmina emprestada embora Danny soubesse que ele nunca usara uma espada de verdade 10 mil serão suficientes posso varrer os sete reinos com 10 mil guerreiros dothrakes o domínio se erguerá em nome do seu rei de direito Tyrell Redwine Derry Greyjoy não sentem mais amor pelo usurpador do que eu os homens de Thorn ardem pela possibilidade de vingar Elia e os seus filhos e as pessoas simples estarão conosco elas choram por seu rei olhou ansioso para Ilírio choram não é verdade são o seu povo e o amam bastante disse amavelmente Magister Ilírio em povoados por todo o território os homens fazem prendes secretos a sua saúde enquanto as mulheres cozem estandartes do dragão e os escondem até o dia de seu regresso do outro lado das águas encolheu os maciços ombros ou pelo menos é o que me dizem meus agentes Danny não tinha agentes nenhuma maneira de saber o que alguém estaria fazendo ou pensando do outro lado do mar estreito mas desconfiava das palavras doces de Ilírio do mesmo modo que desconfiava de tudo o que dizia a respeito a ele o irmão contudo gesticulava com ardor matarei eu mesmo usurpador prometeu ele que nunca matara ninguém tal como ele matou meu irmão Rhaegar e também Lannister o regicida pelo que fez a meu pai isso será muito adequado disse Magister Ilírio Danny viu a minúscula sugestão de sorriso que brincava nos lábios cheios do homem mas o irmão não reparou em nada acenando ele afastou uma cortina e perdeu o olhar na noite e Danny soube que estava lutando de novo a batalha do tridente a mansão de nove torres de Cal Drogo erguia-se junto às águas da baía com era de tons claros cobrindo os muros altos de tijolo tinha sido oferecida ao Cal pelos magistérios de Pentos e Lírio lhes disse as cidades livres eram sempre generosas com os senhores dos cavalos não que temamos esses bárbaros explicava a Ilírio com um sorriso o senhor da luz poderia defender nossas muralhas contra um milhão de dothraques ou pelo menos é isso que prometem os sacerdotes vermelhos mas para que correr riscos quando a amizade deles sai tão barata a liteira em que seguiam foi parada no portão e as cortinas puxadas rudimente para trás por um dos guardas da casa possuía a pele acobreada e os olhos escuros e amendoados de um dothraque mas tinha o rosto livre de pelos e usava o capacete guarnecido de pontas agudas dos imaculados avaliou-os friamente magister e Lírio rosnou-lhe qualquer coisa no rude idioma dothraque o guarda respondeu-lhe no mesmo tom e com um gesto lhes deu passagem através dos portões dene reparou que a mão do irmão estava cerrada com força no punho da espada emprestada parecia quase tão assustado quanto ela se sentia e o nuco insolente murmurou Viserys enquanto a liteira subia aos solavancos até a mansão as palavras de magister e Lírio eram mel esta noite estarão presentes no banquete muitos homens importantes homens assim tem inimigos o cal deve proteger seus convidados e vossa graça acima de todos não há dúvidas de que o usurpador pagaria bem por sua cabeça ah sim disse sombriamente Viserys ele tentou Lírio asseguro-lhe seus traidores contratados nos seguem para todo lado sou o último dragão e ele não dormirá descansado enquanto eu viver a liteira desacelerou e parou as cortinas foram puxadas e um escravo ofereceu a mão para ajudar Daenerys a sair seu colar reparou ela era de bronze comum o irmão a seguiu com uma das mãos ainda fortemente serrada no punho da espada foram necessários dois homens fortes para pôr Magister e Lírio de pé dentro da mansão o ar estava pesado com um cheiro de especiarias noz de fogo limão doce e canela foram levados através do átrio onde um mosaico de vidro colorido retratava a destruição de Valíria óleo ardia em lanternas negras de ferro dispostas ao longo das paredes sob uma arcada composta por folhas de pedra interligadas um eunuco anunciou a chegada Viserys da casa Targaryen o terceiro do seu nome gritou numa voz doce e aguda rei dos Andalus dos Roinares e dos primeiros homens rei dos sete reinos e protetor do território sua irmã Daenerys filha da tormenta princesa de pedra do dragão seu honorável anfitrião Ilírio Mopatis Magister da cidade livre de pentos Passaram pelo eunuco e entraram num pátio orlado de pilares cobertos de era clara O luar pintava as folhas em tons de osso e prata enquanto os convidados vagueavam entre elas Muitos eram senhores dos cavalos dothraques grandes homens de pele vermelho acastanhada com os bigodes pendentes presos por anéis de metal e os cabelos negros oleados trançados e atados a campainhas mas entre eles moviam-se sicários e mercenários de pentos Myr e Tyrosh um sacerdote vermelho ainda mais gordo que Ilírio homens peludos vindos do porto de Iben e senhores das ilhas do verão com a pele negra como o ébano Daenerys olhou a todos maravilhada e compreendeu com um súbito sobressalto de medo que era a única mulher ali Ilírio sussurrou-lhes aqueles três são os companheiros de sangue de drogo ele mostrou junto ao pilar está Calmoro com o filho Rogoro o homem de barba verde é irmão do arconte de Tyrosh e o homem que está atrás dele é Sor Joram Mormont o último nome capturou a atenção de Daenerys um cavaleiro nem mais nem menos Ilírio sorriu sob a barba um fido com sete olhos pelo próprio alto septão que faz ele aqui o usurpador quis vê-lo morto uma afrontazinha qualquer vendeu alguns caçadores furtivos a um traficante de escravos de Tyrosh em vez de entregá-los à patrulha da noite uma lei absurda um homem deve ser autorizado a fazer o que bem entender com seus bens quero falar com Sir Joram antes do fim da noite Tene deu por si olhando com curiosidade o cavaleiro era um homem velho com mais de 40 anos e quase calvo mas mantinha-se forte e em forma em vez de sedas e algodão trajava lã e couro sua túnica era verde escura bordada com a imagem de um urso negro sobre duas patas ainda observava aquele estranho homem proveniente da pátria que nunca conhecera quando o magister Ilírio colocou a mão úmida em seu ombro nu ali doce princesa sussurrou está o próprio cal Dene quis fugir e se esconder mas o irmão a observava e ela sabia que acordaria o dragão se lhe desagradasse ansiosa virou-se e olhou o homem que Viserys esperava que pedisse para desposá-la antes de a noite acabar a jovem escrava não se enganara muito pensou Khal Drogo era uma cabeça mais alto do que o mais alto dos homens na sala mas de certo modo leve de pés tão gracioso como a pantera que havia na coleção de Ilírio era mais novo do que ela pensara não tinha mais de 30 anos a pele era da cor de cobre polido e o espesso bigode estava preso com anéis de ouro e bronze devo ir fazer as minhas apresentações disse Magister Ilírio esperem aqui eu o trarei até vocês o irmão tomou-lhe o braço quando Ilírio se dirigiu bamboleante até o cal e seus dedos apertaram-na com tanta força que a machucaram vê a trança dele querida irmã a trança de Drogo era negra como a meia-noite carregada de óleo perfumado e repleta de minúsculas campainhas que tiniam suavemente quando ele se movia chegava-lhe bem abaixo do cinto até mesmo abaixo das nádegas a ponta roçava-lhe a parte de trás das coxas vê como é longa continuou Viserys quando os Dothraks são derrotados em combate cortam a trança em desgraça para que o mundo saiba da sua vergonha Cal Drogo nunca perdeu um combate é Aegon o senhor do dragão regressado e você será a sua rainha Dany olhou Cal Drogo seu rosto era duro e cruel os olhos tão frios e escuros como Onyx o irmão às vezes a magoava quando acordava o dragão mas não a assustava como aquele homem não quero ser sua rainha ouviu sua voz dizer num tom fraco e agudo por favor por favor Viserys não quero quero ir pra casa pra casa ele manteve a voz baixa mas ela conseguia ouvir a fúria na entoação como podemos ir pra casa minha doce irmã eles roubaram nossa casa levou-a para as sombras para fora da vista dos convidados com os dedos enterrados em sua pele como podemos ir pra casa repetiu referindo-se a Porto Real a Pedra do Dragão e a todo o território que tinham perdido Danny se referira apenas aos seus aposentos na propriedade de Lírio que certamente não era sua casa verdadeira mas era tudo que possuíam no entanto seu irmão não quis ouvir para ele ali não havia uma casa mesmo a grande casa com a porta vermelha não tinha sido uma casa para ele seus dedos enterravam-se com força no braço dela exigindo uma resposta não sei disse Danny por fim com a voz perdendo a firmeza lágrimas jorraram-lhe dos olhos mas eu sei disse ele com uma voz cortante vamos para casa com um exército minha doce irmã com um exército de caltroco é assim que vamos para casa e se para isso tiver de se casar com ele e com ele dormir é isso que fará ele sorriu para ela deixaria que todo o seu calazar afudesse se fosse preciso minha doce irmã todos os 40 mil homens e também os seus cavalos se isso fosse necessário para obter o meu exército fique grata que seja só o troco com o tempo pode até aprender a gostar dele agora enxugue os olhos Ilírio está trazendo para cá e ele não vai vê-la chorar Danny virou-se e viu que era verdade Magister e Ilírio todos os sorrisos e reverências escoltava caldrogo na direção do lugar onde se encontravam afastou com as costas da mão as lágrimas que não tinham escorrido de seus olhos sorria murmurou Viserys nervosamente com a mão caindo sobre o punho da espada e Figueireta deixe que ele veja que você tem seios bem sabem os deuses que os tem bem pequenos Daenerys sorriu e se aprumou Capítulo 4 Eddard Os visitantes entraram pelos portões do castelo como um rio de ouro e prata e aço polido trezentos homens um esplendor de vassalos e cavaleiros soldados juramentados e cavaleiros livres sobre suas cabeças uma dúzia de estandartes dourados esvoaçavam de um lado para o outro ao sabor do vento do norte adornados com o veado coroado de Barreton Ned conhecia muitos dos cavaleiros ali vinha Sir James Lannister com os cabelos tão brilhantes como o ouro batido e ali estava Sandor Clegane com a face terrivelmente queimada o rapaz alto ao seu lado só podia ser o príncipe herdeiro e aquele homenzinho atrofiado atrás era certamente o duende Tyrion Lannister mas o homem enorme que vinha à frente da coluna flanqueado por dois cavaleiros que usavam o manto branco como a neve da guarda real pareceu a Ned quase um estranho até saltar de cima de seu cavalo de batalha com um rugido familiar e o esmagar num abraço de partir os ossos Ned como é bom ver essa sua cara congelada o rei o observou de cima a baixo e soltou uma gargalhada não mudou nem um pouco Ned gostaria de poder dizer o mesmo quinze anos antes quando tinham cavalgado juntos para conquistar um trono o senhor de ponta tempestade era um homem sem barba de olhos claros e musculoso com um sonho de donzela seis pés e meio de altura erguia-se acima dos outros homens e quando punha a armadura e o grande capacete provido de chifres de sua casa transformava-se num autêntico gigante também tinha a força de um gigante e sua arma predileta era um martelo de batalha com ponta afiada que Ned quase não conseguia erguer do chão naquela época o cheiro do couro e do sangue aderira a sua pele como perfume agora era perfume mesmo que aderia a sua pele e a largura já se equiparava à altura Ned vira o rei pela última vez nove anos antes durante a rebelião de Balon Greyjoy quando o veado e o lobo gigante tinham se juntado para acabar com as pretensões do autoproclamado rei das ilhas de ferro desde a noite em que estiveram lado a lado no quartel general derrotado de Greyjoy quando Robert aceitara a rendição do senhor rebelde e Ned tomara seu filho Theon como refém e protegido o rei ganhara pelo menos oito estones uma barba tão grosseira e negra como o fio de ferro cobria-lhe a face escondendo o duplo queixo e a flacidez das bochechas reais mas nada conseguia esconder aquela barriga ou os círculos escuros sob os olhos contudo Robert era agora o rei de Ned e não apenas um amigo portanto limitou-se a dizer Vossa graça Winterfell é vosso a essa altura os outros já desmontavam e cavalariços corriam para lhes recolher as montarias a rainha de Robert Cersei Lannister entrou a pé com seus filhos mais novos a casa rolante em que tinham viajado uma enorme carruagem de dois pisos feita de carvalho montado e metal dourado puxada por quarenta cavalos e tração pesada era larga demais para passar pelo portão do castelo Ned ajoelhou-se na neve a fim de beijar o anel da rainha enquanto Robert abraçou Kathleen como a uma irmã muito perdida depois as crianças foram trazidas apresentadas e aprovadas por ambas as partes assim que aquelas formalidades e saudação se completaram o rei disse ao anfitrião leve-me a sua cripta Edard eu quero prestar os meus respeitos Ned o adorou por isso por ainda se lembrar dela depois de tantos anos gritou por uma lanterna não foram necessárias mais palavras a rainha começara a protestar que tinham viajado desde a madrugada que estavam todos cansados e com frio que de certo deveriam descansar primeiro que os mortos podiam esperar não disse nada mais que isso Robert olhou-a o irmão gêmeo Jamie pegou-lhe calmamente no braço e ela não disse mais nada desceram juntos para a cripta Ned e seu rei que quase não reconhecia os degraus de pedra em espiral eram estreitos Ned seguiu a frente com a lanterna já começava a pensar que nunca mais chegaríamos a Winterfell queixou-se Robert enquanto desciam no sul do modo como falam de meus sete reinos um homem parece se esquecer de que a sua parte é tão grande quanto as outras seis juntas espero que tenha apreciado a viagem vossa graça Robert resfolegou lodaçais florestas de campos e quase sem uma estalagem decente a norte do gargalo nunca vi um vazio tão vasto onde estão todas as suas gentes provavelmente estavam muito acanhadas para sair brincou Ned sentia o frio que subia as escadas a respiração gelada vinda das profundezas da terra os reis são uma visão rara no norte Robert resfolegou novamente o mais certo é que estivessem escondidas debaixo da neve neve Ned o rei apoiou a mão na parede para se manter firme enquanto descia as neves do fim do verão são bastante comuns disse Ned espero que não lhe tenham causado problemas são geralmente suaves que os outros carreguem as suas neves suaves praguejou Robert como será este lugar no inverno estremeço só de pensar os invernos são duros admitiu Ned mas os Stark os suportarão sempre os suportamos tem de vir até o sul disse Robert preciso experimentar o verão antes que ele fuja em jardim de cima há campos de rosas douradas que se estendem até perder de vista os frutos estão tão maduros que explodem na boca melões pêssegos ameixas de fogo nunca saboreou tamanha doçura verá eu trouxe alguns mesmo em ponto a tempestade com aquele bom vento da baía os dias são tão quentes que quase não conseguimos nos mexer e precisa ver as vilas Ned flores por toda parte os mercados arrebentar de comida os vinhos os vinhos estivais tão bons e baratos que podemos nos embebedar só de respirar o ar toda a gente é gorda bêbada e rica Robert soltou uma gargalhada e deu uma palmada na barriga proeminente e as moças Ned escalamou com os olhos faiscando juro as mulheres perdem toda a modéstia no calor nadam nuas no rio mesmo por baixo do castelo até nas ruas faz calor demais para se usar lã ou peles e elas andam por aí com aqueles vestidos curtos de seda se tiverem prato ou algodão se não tiverem mas é tudo igual quando começam a suar e o tecido lhes adere a pele é como se andassem nuas o rei riu feliz Robert Baratheon sempre fora um homem de enormes apetites um homem que sabia como conquistar seus prazeres essa não era uma acusação que alguém pudesse deixar a porta de Eddard Stark no entanto Ned não podia deixar de notar que esses prazeres estavam cobrando seu preço ao rei Robert respirava com esforço quando chegaram ao pé das escadas e tinha o rosto vermelho a luz da lanterna quando penetraram na escuridão da cripta vossa graça disse Ned respeitosamente moveu a lanterna num largo semicírculo as sombras moveram-se e oscilaram a luz vacilante tocou as pedras do chão e roçou a longa procissão de pilares de granito que marchavam diante deles dois a dois na direção das trevas entre os pilares sentavam-se os mortos em seus tronos de pedra apoiados nas paredes de costas voltadas para os sepulcros que continham seus restos mortais ela está lá no fundo com o pai e Brandon indicou o caminho por entre os pilares e Robert seguiu sem uma palavra estremecendo com o frio subterrâneo ali fazia sempre frio seus passos ressoavam nas pedras e ecoavam na abóbada enquanto caminhavam por entre os mortos da casa Stark os senhores de Winterfell viam-nos passar suas imagens tinham sido esculpidas nas pedras que selavam as tumbas sentavam-se em longas filas olhos cegos virados para a escuridão eterna enquanto grandiosos lobos gigantes e pedra se aninhavam junto aos seus pés o deslocamento das sombras fazia com que as figuras de pedra parecessem mover-se quando os vivos passavam por elas seguindo um costume antigo uma espada de ferro tinha sido colocada sobre o colo de todos os que tinham sido senhores de Winterfell a fim de manter os espíritos vingativos em suas criptas a mais antiga já havia muito a enferrujar até a inexistência deixando apenas algumas manchas vermelhas onde o metal tocará a pedra Ned perguntou a si mesmo se isso significava que aqueles espíritos estavam agora livres para passear pelo castelo esperava que não os primeiros senhores de Winterfell tinham sido homens tão duros como a terra que governavam nos séculos anteriores a vinda dos senhores do dragão do outro lado do mar não tinham jurado fidelidade a ninguém fazendo tratar-se por reis do norte Ned parou finalmente e ergueu a lanterna a cripta continuava à sua frente mergulhando na escuridão mas para além daquele ponto as tumbas estavam vazias e por selar buracos negros à espera de seus mortos à espera dele e de seus filhos Ned não gostava de pensar naquilo aqui disse ele ao seu rei Robert acenou em silêncio ajoelhou-se e inclinou a cabeça havia três tumbas dispostas lado a lado Lord Richard Stark o pai de Ned tinha um rosto longo e austero o esculpidor conhecera o bem estava sentado com uma calma dignidade com os dedos de pedra agarrados com força a espada que trazia no colo mas em vida todas as espadas lhe tinham falhado em dois sepulcros menores de ambos os lados estavam seus filhos Brandon morrera com vinte anos estrangulado por ordem do rei louco Aerys Targaryen poucos dias antes de se casar com Kathleen Tully de Correio o pai fora obrigado a vê-lo morrer era ele o verdadeiro herdeiro o mais velho nascido para governar Liana tinha apenas dezesseis anos uma menina mulher de inigualável encanto Ned amara de todo o coração Robert amara ainda mais ela estava destinada a ser sua noiva era mais bela que isso disse o rei após um silêncio seus olhos demoravam-se no rosto de Liana como se pudesse trazê-la de volta a vida com sua força de vontade por fim ergueu-se com o peso a torná-lo desajeitado a maldição Ned tinha de enterrá-la num lugar como este a voz estava enrouquecida como a lembrança do desgosto ela merecia mais que trevas ela era uma Stark de Winterfell disse Ned calmamente este é o seu lugar podia estar em algum lugar numa colina sob uma árvore frutífera com o sol e as nuvens acima dela e a chuva para levá-la eu estava com ela quando morreu lembrou Ned ao rei queria regressar a nossa casa para descansar ao lado de Brandon e do pai por vezes ainda conseguia ouvi-la prometa-me suplicara num quarto que cheirava a sangue e a rosas prometa-me Ned a febre levara-lhe as forças e a voz era tênue como um suspiro mas quando ele lhe dera a sua palavra o medo deixara os olhos da irmã Ned recordava o modo como então sorrira a força com que seus dedos agarraram-os dele quando ela desistira de se agarrar à vida as pétalas de rosa que se derramaram de sua mão mortas e negras depois daquilo não se lembrava de mais nada tinham-no encontrado ainda abraçado ao seu corpo silenciado pela dor o pequeno cranogmano Roland Reed retirara a mão dela da dele Ned nada recordava trago-lhe flores sempre que posso disse Liana era amiga das flores o rei tocou o rosto da estátua roçando os dedos na pedra áspera tão suavemente como se fosse carne viva jurei matar Rhaegar pelo que ele fez e foi o que vossa graça fez lembrou-lhe Ned só uma vez disse Robert com amargura tinham chegado juntos ao val do tridente enquanto a batalha rugia à sua volta Robert com seu martelo de batalha e seu grande elmo com chifres de veado e o príncipe Targaryen revestido de armadura negra no peitoral trazia o dragão de três cabeças de sua casa todo trabalhado com rubis que relampejavam como fogo à luz do sol as águas do tridente corriam vermelhas sob os cascos de seus cavalos de batalha enquanto eles andavam em círculos e entrechocavam as armas uma e outra vez até que por fim um tremendo golpe do martelo de Robert abriu um rombo no dragão e no peito que estava por baixo quando Ned finalmente chegou ao local Rhaegar jazia morto na corrente enquanto homens de ambos os exércitos escrafunchavam as águas rodopiantes em busca de rubis que tivessem se soltado de sua armadura nos meus sonhos mato todas as noites admitiu Robert mil mortes ainda serão menos do que ele merece não havia nada que Ned pudesse responder àquilo depois de uma pausa disse devemos voltar vossa graça a esposa o espera que os outros carreguem minha esposa murmurou Robert em tom azedo mas encaminhou-se com passos pesados na direção de onde tinham vindo e se eu ouvir mais alguma vez vossa graça enfio sua cabeça num espeto somos mais do que isso um para o outro não me esqueci respondeu Ned calmamente fale-me de John Robert sacudiu a cabeça eu nunca vi um homem adoecer tão depressa organizamos um torneio no dia do nome de meu filho se tivesse visto John nesse dia poderia jurar que viveria para sempre uma quinzena depois estava morto a doença foi como um incêndio de suas tripas queimou todo por dentro fez uma pausa junto a um pilar em frente à tumba de um Stark havia muito morto adorava aquele velho ambos o adorávamos Ned fez uma pausa momentânea Kathleen teme pela irmã como Lysa está suportando a dor a boca de Robert fez um trejeito amargo não muito bem na verdade admitiu penso que a perda de John levou a mulher à loucura Ned ela voltou para o ninho da águia com o garoto contra os meus desejos tinha planejado criá-lo com Tywin Lannister em rochê do Casterly John não tinha irmãos nem outros filhos deveria permitir que fosse educado por mulheres Ned antes confiaria uma criança a uma víbora do que a Lord Tywin mas guardou para si essa opinião algumas velhas feridas nunca chegavam a sarar de verdade e voltavam a sangrar a primeira palavra a mulher perdeu o marido disse cuidadosamente talvez a mãe tema perder o filho o garoto é muito novo tem seis anos é enfermiço e senhor do ninho da águia que os deuses tenham piedade praguejou o rei Lord Tywin nunca tomou um protegido Lysa deveria se sentir honrada os Lannister são uma casa grande e nobre ela recusou até ouvir falar no assunto e depois foi-se embora na calada da noite sem querer um com licença Cersei ficou furiosa soltou um profundo suspiro o garoto é meu homônimo como se sabia Robert Aaron jurei protegê-lo como poderia fazer isso se a mãe o rápido e o leva embora posso tomá-lo como protegido se assim desejar disse Ned Lysa certamente consentirá ela e Catelyn eram próximas quando moças e ela mesma também será bem-vinda aqui uma oferta generosa meu amigo disse o rei mas chegou tarde demais Lord Tywin já deu seu consentimento criar o garoto em outro lugar seria uma grave afronta preocupa-me mais o bem-estar do meu sobrinho do que o orgulho de um Lannister declarou Ned isso porque não dorme como a Lannister Robert soltou uma gargalhada fazendo o som chocalhar por entre as sepulturas e ressoar no teto abobadado ah Ned continua sério demais pôs um braço maciço em torno dos ombros de Ned tinha planejado esperar alguns dias antes de nos falarmos mas agora vejo que não há necessidade vem acompanhe-me os dois voltaram por entre os pilares cegos olhos de pedra pareciam segui-los enquanto eles passavam o rei manteve o braço ao redor dos ombros de Ned deve estar curioso sobre o motivo que finalmente me fez vir para o norte até Winterfell depois de tanto tempo Ned tinha suas suspeitas mas não disse nada pela alegria de minha companhia sem dúvida disse com ligeireza e há também a muralha tem de vê-la vossa graça precisa caminhar entre suas ameias e falar com aqueles que a guarnecem a patrulha da noite é uma sombra do que já foi Benjen diz que sem dúvida que ouvirei o que diz seu irmão muito em breve respondeu Robert a muralha está ali? o que? oito mil anos pode esperar mais alguns dias eu tenho preocupações mais urgentes esses tempos são difíceis necessito de bons homens ao meu redor homens como John Arryn ele serviu como senhor do ninho da águia como protetor do leste com a mão do rei não será fácil substituí-lo o filho dele começou Ned o filho dele herdará o ninho da águia e todos os seus rendimentos disse Robert bruscamente nada mais aquilo pegou Ned de surpresa ele parou surpreso e virou-se para olhar o rei as palavras saíram-lhe espontaneamente os Arryn sempre foram protetores do leste o título vem com o domínio talvez quando eu tiver a idade a honraria lhe seja restaurada disse Robert tenho este ano e o seguinte para pensar no assunto um garoto de seis anos não é um líder de guerra Ned em tempos de paz o título é apenas uma honraria deixe que o garoto o mantenha pelo pai se não por ele de certo devo isto a John por seus serviços o rei não estava contente tirou o braço dos ombros de Ned os serviços de John constituiriam seu dever para com o senhor não sou ingrato Ned você de todos os homens deveria sabê-lo mas o filho não é um pai um mero garoto não pode defender o leste então o tonso avisou-se basta disso há um cargo mais importante sobre o qual conversar e não desejo discutir com você Robert agarrou Ned pelo cotovelo preciso de você Ned estou a vossas ordens vossa graça sempre eram palavras que tinha de pronunciar e ficou apreensivo com o que poderia vir a seguir Robert pareceu quase não ouvi-lo aqueles anos que passamos no ninho da águia deuses foram bons anos quero você de novo ao meu lado Ned quero lá embaixo em Porto Real e não aqui no fim do mundo onde não tem utilidade para ninguém juro-lhe estar sentado num trono é mil vezes mais difícil do que conquistar um as leis são uma coisa entediante e contar tostões é pior e o povo não tem fim sento-me naquela maldita cadeira de ferro e ouço se queixarem até ficar com a mente embotada e o rabo em carne viva todos querem alguma coisa dinheiro terra ou justiça as mentiras que contam os meus senhores e senhoras não são melhores estou cercado de aduladores idiotas aquilo pode levar o homem a loucura Ned metade deles não se atreve a me dizer a verdade e a outra metade não é capaz de encontrá-la há noites em que desejo que tivéssemos perdido no tridente ah não não de verdade mas compreendo disse Ned com voz suave Robert olhou para ele penso que compreende e se compreende é o único meu velho amigo sorriu Lord Eddard Stark é meu desejo nomeá-lo mão do rei Ned caiu sobre um joelho a oferta não o surpreendera que outra razão teria Robert para viajar até tão longe a mão do rei era o segundo homem mais poderoso nos sete reinos falava com a voz do rei comandava seus exércitos esboçava suas leis por vezes até se sentava no trono de ferro para fazer a justiça do rei quando este se encontrava ausente ou doente ou indisposto de outra maneira qualquer Robert agora oferecia uma responsabilidade tão grande quanto o próprio reino era a última coisa no mundo que desejava vossa graça não sou merecedor de tal honra Robert gruniu com uma impaciência bem humorada se quisesse honrá-lo deixaria que se aposentasse planejo fazê-lo gerir o reino e lutar as guerras enquanto eu como bebo e fornico a caminho de uma cova antecipada bateu satisfeito na barriga e abriu um sorriso conhece aquele ditado sobre o rei e sua mão Ned conhecia o ditado aquilo que o rei sonha a mão constrói uma vez dormi com uma peixeira que me disse que os de baixo nascimento tem uma versão mais refinada o rei come dizem eles e a mão recolhe a merda jogou a cabeça para trás e rebentou em sonoras gargalhadas os ecos ressoaram pela escuridão e ao seu redor os mortos de Winterfell pareceram observar com olhos frios e desaprovadores por fim o riso diminuiu e cessou Ned continuava sobre o joelho sem alegria nos olhos que diabos Ned queixou-se o rei podia ao menos brindar-me com o sorriso dizem que fica tão frio por aqui no inverno que as gargalhadas dos homens congelam em suas gargantas e os sufocam até a morte disse Ned em tom monocórdio talvez seja por isso que os Starks possuem tão pouco humor venha comigo para o sul e o ensinarei a rir de novo prometeu o rei ajudou-me a ganhar este maldito trono agora ajude-me a mantê-lo estamos destinados a governar juntos se Liana tivesse sobrevivido teríamos sido irmãos ligados pelo afeto e também pelo sangue pois bem não é tarde demais eu tenho um filho você tem uma filha meu Joff e sua Sansa unirão as nossas casas como Liana e eu poderíamos ter um dia feito aquela oferta o surpreendeu Sansa tem apenas onze anos Robert fez um gesto impaciente com a mão tem idade suficiente para ficar prometida o casamento pode esperar alguns anos ele sorriu agora ponha-se em pé e diga que sim maldito nada me daria maior prazer vossa graça respondeu Ned mas hesitou todas essas honrarias são tão inesperadas posso ter algum tempo para refletir preciso contar a minha esposa sim sim claro conte a Catelyn reflita sobre o assunto se for preciso o rei estendeu a mão agarrou-a de Ned e puxou-o rudimente pondo-o em pé basta que não me deixe a espera a tempo demais não sou o mais paciente dos homens por um momento Idard Stark foi tomado por uma terrível sensação de mal presságio aquele era seu lugar ali no norte olhou as figuras de pedra que o rodeavam inspirou o fundo no silêncio gelado da cripta conseguia sentir o olhar dos mortos sabia que todos eles escutavam e o inverno estava chegando capítulo 5 John havia momentos não muitos mas alguns em que John Snow ficava feliz por ser um bastardo enquanto enchia mais uma vez sua taça com vinho de um jarro que ia passando deu-se conta de que aquele poderia ser um desses momentos voltou a se instalar em seu lugar ao banco entre os escudeiros mais novos e bebeu o sabor doce e frutado do vinho estival encheu-lhe a boca e trouxe-lhe um sorriso aos lábios o ar no grande salão de Winterfell estava repleto de fumaça e pesado com os cheiros de carne assada e pão fresco as grandes paredes e pedra do salão estavam adornadas com estandartes branco dourado carmesim o lobo gigante de Stark o veado coroado de Baratheon o leão de Lannister um cantor tocava a harpa e recitava uma balada mas nesta ponta do salão quase não se conseguia ouvir sua voz acima do rugir do fogo do clangor de pratos e taças de peltri e do burburinho grave de uma centena de conversas ébrias era a quarta hora do banquete de boas-vindas oferecido ao rei os irmãos e as irmãs de Jon tinham sido postos junto dos filhos do rei por baixo da plataforma elevada onde Lord e Lady Stark recebiam o rei e a rainha em honra da ocasião o senhor seu pai iria sem dúvida permitir a cada filho um copo de vinho mas não mais do que isso ali nos bancos não havia ninguém para impedir que Jon bebesse tanto quanto sua sede exigisse e estava descobrindo que tinha uma sede de homem para a ruidosa satisfação dos jovens que o rodeavam e que o incentivavam toda vez que esvaziavam um copo eram boa companhia e Jon apreciava as histórias que contavam histórias de batalha de cama e de caça tinha certeza de que os companheiros eram mais divertidos do que a prole do rei saciou sua curiosidade a respeito dos visitantes quando estes entraram a procissão passara a não mais de um pé do local que lhe for atribuído no banco e Jon lançara um intenso e demorado olhar para todos eles o senhor seu pai viera à frente acompanhando a rainha ela era tão bela quanto os homens descreviam uma tiara cravejada de joias brilhava entre seus longos cabelos dourados e as esmeraldas que continha combinavam perfeitamente com o verde de seus olhos o pai de Jon ajudou a subir os degraus que levavam ao tablado e indicou-lhe o caminho até seu lugar mas a rainha nem sequer olhou para ele mesmo com 14 anos Jon era capaz de ver além de seu sorriso em seguida veio o próprio rei Robert de braços dados com Lady Stark o rei foi uma grande desilusão para Jon o pai falara dele com frequência o inigualável Robert Baratheon demônio do tridente o mais feroz guerreiro do reino um gigante entre os príncipes Jon viu apenas um homem gordo com o rosto vermelho sob a barba transpirando através de suas sedas caminhava como um homem meio empriagado depois vieram os filhos primeiro o pequeno Rickon dominando a longa caminhada com toda a dignidade que um garotinho de 3 anos é capaz de reunir Jon teve de incentivá-lo a ir em frente quando Rickon parou ao seu lado logo atrás veio Rob vestido de lã cinzenta ornamentada de branco as cores dos Stark trazia pelo braço a princesa Myrcella era uma menina pequena com quase 8 anos os cabelos como uma cascata de cachos dourados sob uma rede cravejada de joias Jon reparou nos olhares acanhados que ela dirigia a Rob enquanto passavam por entre as mesas e no modo tímido como lhe sorria decidiu que a menina era insípida Rob nem tinha o bom senso de notar quão estúpida ela era e sorria como um tolo suas meias irmãs acompanhavam os príncipes reais Arya tinha como par o roliço jovem Tommen cujos cabelos loiros esbranquiçados eram mais longos que os dela Sansa dois anos mais velha puxava o príncipe real Joffrey Baratheon ele tinha 12 anos menos que Jon ou Rob mas era mais alto do que qualquer um deles para sua grande frustração príncipe Joffrey tinha os cabelos da irmã e os profundos olhos verdes da mãe uma espessa mata de cachos loiros caía sobre sua gargantilha dourada e a alta gola de veludo Sansa parecia radiante enquanto caminhava a seu lado mas Jon não gostou dos lábios mal-humorados de Joffrey nem do modo aborrecido e desdenhoso com que avaliou o grande salão de Winterfell interessou-lhe mais o par que veio a seguir os irmãos da rainha os Lannister de Rochedo Casterly o leão e o duende não havia como confundi-los Sor James Lannister era gêmeo da rainha Cersei alto e dourado com flamejantes olhos verdes e um sorriso que cortava como uma faca trajava seda carmesim botas negras de cano alto um manto de cetim negro no peito da túnica o leão de sua casa estava bordado em fio de ouro rugindo em desafio chamavam-lhe leão de Lannister na sua presença e regicida às suas costas Jon sentiu dificuldade em desviar o olhar do homem é este o aspecto que um rei deve ter pensou consigo mesmo quando Jaime passou por ele então viu o outro bamboleando ao lado do irmão meio escondido por seu corpo Tyrion Lannister o mais novo dos filhos de Lord Tywin e de longe o mais feio tudo o que os deuses tinham dado a Cersei e Jaime negaram a Tyrion era um anão com metade da altura do irmão lutando para acompanhar seu passo sobre pernas atrofiadas a cabeça era grande demais para o corpo com um rosto animalesco esborrachado por baixo de sobrancelhas salientes um olho verde e um negro espreitavam sob uma cascata de cabelos escorridos e tão loiros que pareciam brancos Jon o observou fascinado o último dos grandes senhores a entrar foi seu tio Benjen Stark da patrulha da noite e o protegido do pai o jovem Theon Greyjoy Benjen dirigiu a Jon um sorriso caloroso quando passou por ele Theon o ignorou por completo mas nisso nada havia de novo depois de todos terem se sentado foram feitos brindes dados e devolvidos agradecimentos e então deu-se início ao festim Jon começara a beber nesse momento e ainda não parara algo roçou sua perna sob a mesa ele viu os olhos vermelhos que o encaravam outra vez com fome perguntou ainda havia meio frango com mel no centro da mesa Jon esticou o braço para arrancar uma perna mas depois teve uma ideia melhor espetou uma faca na ave inteira e a deixou escorregar para o chão por entre as pernas fantasma a atacou em silêncio selvagem não tinham permitido aos irmãos e as irmãs que trouxessem seus lobos para o banquete mas naquela ponta do salão havia mais rafeiros do que Jon conseguia contar e ninguém disser uma palavra sobre seu cachorro disse a si mesmo que também nisso era afortunado seus olhos ardiam Jon os esfregou furiosamente amaldiçoando a fumaça engoliu outro trago de vinho e observou seu lobo gigante devorar o frango cães moviam-se por entre as mesas perseguindo as criadas um deles uma cadela preta vira-lata com olhos alongados e amarelos detectou o cheiro do frango parou e meteu-se por baixo do banco para obter uma parte Jon observou o confronto a cadela soltou uma rosnadela profunda e aproximou-se fantasma ergueu os olhos quentes e rubros em silêncio e se fixou nela a cadela lançou um desafio irado tinha três vezes o tamanho do filhote mas fantasma não se afastou ergueu-se sobre ela e abriu a boca mostrando as presas a cadela ficou tensa latiu uma vez mais e depois reconsiderou virou-se e escapuliu com um último latido desafiador para salvar o orgulho fantasma voltou a prestar atenção à refeição Jon sorriu e esticou o braço para lhe acariciar o pelo branco o lobo gigante olhou para ele deu uma dentadinha gentil em sua mão e pôs-se a comer novamente esse é um dos lobos gigantes de que tanto ouvi falar perguntou perto dele uma voz familiar Jon ergueu seus olhos feliz quando tio Ben lhe pôs a mão na cabeça e desalinhou seus cabelos tanto quanto ele fizera com os pelos do lobo sim chama-se fantasma um dos escudeiros interrompeu a história obscena que estava contando para abrir lugar à mesa para o irmão de seu senhor Benjen Stark escarranchou-se no banco e tirou a taça de vinho da mão de Jon vinho estival disse depois de provar não há nada mais doce quantas taças você já bebeu Jon Jon sorriu Ben Stark soltou uma gargalhada tal como eu temia ah bem acho que era mais novo do que você da primeira vez que fiquei verdadeira e sinceramente bêbado sorrupiou de uma travessa próxima uma cebola assada que pingava molho de carne e mordeu-a a cebola estalou o tio de Jon tinha feições angulosas e era descarnado como um penhasco mas havia sempre uma sugestão de riso em seus olhos azul acinzentados vestia-se de negro como era próprio de um homem da patrulha da noite hoje trajava um rico veludo negro com botas altas de couro e um cinto largo com fivela de prata uma pesada corrente de prata pendia de seu pescoço Benjen observou o fantasma divertido enquanto comia a cebola um lobo muito succedido pegado observou não é como os outros disse Jon nunca solta um som foi por isso que o chamei fantasma por isso e porque é branco os outros são todos escuros cinzentos ou pretos ainda há lobos gigantes para além da muralha nós os vimos em nossas patrulhas Benjen Stark olhou longamente para Jon não costuma comer a mesa de seus irmãos? na maioria das vezes respondeu Jon em voz monocórdia mas hoje Lady Stark pensou que poderia ser um insulto para a família real se um bastardo se sentasse entre eles entendo o tio olhou por sobre o ombro para a mesa elevada na outra ponta do salão meu irmão não parece muito festivo hoje Jon também notara um bastardo tinha de aprender a reparar nas coisas a ler a verdade que as pessoas escondiam por trás dos olhos seu pai cumpria todas as cortesias mas havia nele uma rigidez que Jon raramente vira antes pouco falava olhando o salão com os olhos turvos sem nada ver a dois lugares de distância o rei bebera durante toda a noite o rosto largo estava corado por trás da barba negra fizera muitos brindes rira sonoramente com todas as brincadeiras e atacara todos os pratos como um faminto mas ao seu lado a rainha parecia tão fria como uma escultura de gelo a rainha também está zangada disse Jon ao tio com uma voz controlada e baixa meu pai levou o rei as criptas esta tarde a rainha não queria que ele fosse Benjen lançou um olhar cauteloso e avaliador a Jon não deixa passar muitas coisas não é Jon podíamos fazer uso de um homem como você na muralha Jon inchou de orgulho Rob é um lanceiro mais forte do que eu mas sou melhor com a espada e Hullen diz que monta um cavalo tão bem quanto qualquer outro no castelo notáveis feitos leve-me com você quando voltar à muralha disse Jon com súbita precipitação meu pai me dará licença para ir se eu lhe pedir sei que dará tio Benjen estudou seu rosto com cuidado a muralha é um lugar duro para um rapaz Jon sou quase um homem feito protestou Jon vou fazer quinze anos no próximo dia do meu nome e mestre Luen diz que os bastardos crescem mais depressa que as outras crianças isso é verdade disse Benjen retorcendo a boca para baixo tomou a taça de Jon encheu-a de um jarro que encontrou ali perto e bebeu um longo gole Darren Targaryen tinha só catorze anos quando conquistou Dorn disse Jon o jovem dragão era um de seus heróis uma conquista que durou um verão ressaltou o tio seu rei rapaz perdeu dez mil homens na conquista do lugar e outros cinquenta ao tentar mantê-lo alguém deveria ter lhe dito que a guerra não é um jogo bebeu outro gole de vinho além disso disse limpando a boca Darren Targaryen tinha só dezoito anos quando morreu ou será que esqueceu essa parte eu não me esqueço de nada vangloriou-se Jon o vinho o deixava ousado tentou sentar-se muito ereto para parecer mais alto quero servir na patrulha da noite tio tinha refletido seriamente sobre o assunto por muito tempo deitado na cama à noite enquanto os irmãos dormiam à sua volta Rob um dia herdaria Winterfell comandaria grandes exércitos como o protetor do norte Bran e Rickon seriam vassalos de Rob e governariam fortificações em seu nome as irmãs Arya e Sansa se casariam com os herdeiros de outras grandes casas e iriam para o sul como senhoras e seus próprios castelos mas a que lugar podia um bastardo aspirar não sabe o que está pedindo John a patrulha da noite é uma irmandade juramentada não temos famílias nenhum de nós algum dia será pai somos casados com o dever nossa amante é a honra um bastardo também pode ter honra disse John estou pronto para prestar o juramento você é um rapaz de 14 anos disse Benjen não é um homem ainda não até ter conhecido uma mulher não pode compreender o que estará deixando para trás isso não me interessa respondeu John com veemência mas poderia se interessar se soubesse a que me refiro disse Benjen se soubesse que o juramento lhe custará estaria menos ansioso para pagar o preço filho John sentiu a ira crescer no peito não sou seu filho Benjen Stark pôs-se em pé maior é a pena pôs a mão no ombro de John venha ter comigo depois de ter sido pai de alguns bastardos seus e veremos então como se sente John estremeceu nunca serei pai de um bastardo disse com cuidado nunca e cuspiu a palavra como se fosse veneno de repente percebeu que a mesa caíra em silêncio e que todos o olhavam sentiu que as lágrimas começavam a jorrar por seus olhos e pôs-se em pé devo me retirar disse com o resto de sua dignidade virou-se e fugiu antes que o vissem chorar devia ter bebido mais vinho do que se dera conta seus pés embaralhavam-se sob seu corpo quando tentou sair do salão e cambaleou de lado esbarrando numa criada atirando ao chão um jarro de vinho com especiarias gargalhadas trovejaram por todo o lado à sua volta e John sentiu lágrimas quentes nas bochechas alguém tentou ampará-lo mas ele escapou com violência daquelas mãos e correu meio cego para a porta fantasma o seguiu de perto para a noite o pátio estava silencioso e vazio uma sentinela solitária estava bem no alto nas ameias da muralha interior bem enrolada no manto contra o frio o homem parecia aborrecido e infeliz ao apertar-se ali sozinho mas John teria trocado de lugar com ele sem hesitar além da sentinela o castelo estava escuro e deserto John vira certa vez uma fortificação abandonada um lugar lúgubre onde nada se movia além do vento e as pedras mantinham o silêncio acerca de quem vivera ali hoje Winterfell lembrava-lhe aquele dia os sons de música e cantos derramavam-se pelas janelas abertas em suas costas eram as últimas coisas que John queria ouvir limpou as lágrimas na manga da camisa furioso por tê-las deixado fluir e virou-se para ir embora rapaz chamou uma voz John voltou-se Tyrion Lannister estava sentado na saliência por cima da porta do grande salão assemelhando-se por completo a uma gárgula o anão sorriu-lhe esse animal é um lobo um lobo gigante disse John chama-se fantasma pôs-se ao olhar o homenzinho de súbito esquecido do desapontamento o que faz aí por que não está no banquete está quente demais ruidoso demais e bebi vinho demais disse o anão aprendi há muito que se considera má educação vomitar por cima do irmão posso ver o seu lobo mais de perto John hesitou mas depois lentamente concordou consegue descer daí ou devo ir buscar uma escada ah que se dane disse o homenzinho atirou-se da saliência para o ar vazio John sobressaltou-se depois viu com um temor respeitoso como Tyrion Lannister rodopiou numa bola apertada aterrissou ligeiro sobre as mãos e depois volteou para trás caindo em pé fantasma afastou-se dele com receio o anão sacudiu o pó e soltou uma gargalhada creio que assustei seu lobo minhas sinceras desculpas não está assustado disse John ajoelhou-se e chamou seu lobo fantasma vem cá anda isso mesmo a cria de lobo aproximou-se e encostou o focinho no rosto de John mas manteve um olho cuidadoso em Tyrion Lannister e quando o anão estendeu a mão para lhe fazer carinho afastou-se e mostrou os caninos num rosnado silencioso é tímido não é? observou Lannister senta fantasma ordenou John isso mesmo quieto ergueu os olhos para o anão pode tocá-lo agora ele não se mexerá até que eu lhe diga para fazê-lo eu tenho treinado dá pra ver? disse Lannister esfregou-o pelo branco como a neve entre as orelhas de fantasma e disse bonito lobo se eu não estivesse aqui ele rasgaria sua garganta disse John ainda não era bem verdade mas viria a ser nesse caso é melhor que fique por perto disse o anão inclinou a cabeça grande demais para um lado e observou John com seus olhos desiguais chamo-me Tyrion Lannister eu sei disse John ergueu-se em pé era mais alto que o anão isso o fazia sentir-se estranho e você é o bastardo de Ned Stark não é? John sentiu-se atravessado por uma sensação de frio apertou os lábios e não disse nada eu o ofendi? disse Lannister perdão os anões não precisam ter tato gerações de bobos variegados conquistaram para mim o direito de me vestir mal e de dizer qualquer maldita coisa que me vem à cabeça ele sorriu mas você é o bastardo Lord Eddard Stark é meu pai admitiu John rigidamente Lannister estudou-lhe o rosto sim disse consigo ver você tem em si mais do norte que seus irmãos meios irmãos o comentário do anão o agradara mas tentou não demonstrar deixe-me lhe dar um conselho bastardo disse Lannister nunca se esqueça do que é porque é certo que o mundo não se esquecerá faça disso sua força assim não poderá ser nunca sua fraqueza arme-se com essa lembrança e ela nunca poderá ser usada para magoá-lo John não estava com disposição de ouvir conselhos de ninguém que sabe você de ser um bastardo todos os anões são bastardo aos olhos dos pais você é filho legítimo de Lannister ah sou retrucou o anão sarcástico vai dizer isso ao senhor meu pai minha mãe morreu ao me dar a luz e ele nunca teve certeza nem mesmo sei quem foi minha mãe disse John uma mulher qualquer sem dúvida a maior parte delas é isso dirigiu a John um sorriso tristonho lembre-se disso rapaz todos os anões são bastardos mas nem todos os bastardos precisam ser anões e com essas palavras virou as costas e retornou vagarosamente ao banquete assobiando uma canção quando abriu a porta a luz vinda do interior atirou o pátio a fora sua sombra bem definida e por um momento Tyrion Lannister ergueu-se alto como um rei você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros a versão completa está em nossa plataforma quer conhecer mais acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo não se esqueça de se inscrever no canal comentar e deixar sua avaliação não se esqueça